Olá, agora são 9h14 e vamos passar a transmitir, nesse momento, a reunião extraordinária de plenário da manhã desta quarta-feira. O deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, abriu os trabalhos. Está prevista a votação de 24 proposições de lei e, nesse momento, quem está lendo a ata da reunião anterior é o deputado Carlos Henrique. Vamos acompanhar. O deputado Fernando Pacheco, segundo secretário adiado, que procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Arles Santiago, terceiro secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem número 57, 2019, encaminhando o substitutivo ao projeto de lei complementar número 28, 2019, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados o projeto de resolução número 18, 2019, os projetos de lei números 1.307, 1.318, 1.366 a 1.368, 2019, os requerimentos números 4.398 a 4.517, 2019 e comunicações da Comissão de Administração Pública e do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A seguir, vem à mesa acordo de líderes em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa acordam que fica dispensado o pronunciamento de oradores inscritos no grande expediente desta reunião, após o que o presidente profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 4.398, 4.415, 4.417, 4.419, 4.423 a 4.433, 4.436, 4.438. 4.465 a 4.499, 4.501, 4.502, 4.504, 4.505 e 4.509 a 4.517 de 2019. E da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Administração Pública, esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, quando o presidente informa ao plenário que faz retirar da pauta desta reunião as matérias apreciadas na extraordinária realizada hoje, pela manhã. Nesse passo vem à mesa acordo de líderes em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa acordam, seja o projeto de lei complementar 28 de 2019, retirado de pauta das reuniões de hoje, após o que a presidência profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento do mencionado acordo. Ato contínuo vem à mesa e é submetido a votos e aprovado requerimento do deputado Neilando Pimenta solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 1014-2019 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão e que seja mantida a ordem das demais proposições constantes na pauta, anunciando o prosseguimento em segundo turno do projeto de lei nº 1014-2019 e faz uso da palavra para continuar a discutir a matéria a deputada Beatriz Serqueira. Na sequência, o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, suspende a reunião por cinco minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para discutir o projeto. Os deputados Vigílio Guimarães e Bartô, após o que tem a matéria, sua discussão é encerrada. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto dos deputados André Quintão, Gustavo Aradares e Duarte Bixi, após o que é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 1014-2019 na forma do substitutivo nº 2, ao vencido em primeiro turno. A seguir, é submetida à discussão e votação nominal e aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 46-2019 na forma do substitutivo nº 1, com 58 votos favoráveis, dois contrários e um em branco. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar 24-2015, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Gustavo Aradares, após que é o substitutivo nº 1 submetido à votação nominal e aprovado, com 56 votos a favor e um contra, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 2, complementar nº 24-2015 na forma do substitutivo nº 1. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, caso, cada um, por sua vez, em turno único, o projeto de lei nº 2763-2015 na forma do substitutivo nº 1, este prejudicando as emendas nº 1 e 2, e em segundo turno o projeto de lei nº 292-2015 na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, 1.069-2901-2015, este na forma do vencido em primeiro turno. 3.922-2016 na forma do vencido em primeiro turno. 3.923-2016 na forma do vencido em primeiro turno. 3.994-2017 na forma do vencido em primeiro turno. 4.147-2017 na forma do vencido em primeiro turno. 5.359-5.389-2018, este na forma do vencido em primeiro turno. 5.443-2018 na forma do vencido em primeiro turno. 4.444-2019 na forma do vencido em primeiro turno. 4.89-2019 na forma do vencido em primeiro turno. 5.590-2019. Anunciada a discussão, em segundo turno, praje de lei nº 725-2019, tendo sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, ao decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Duarte Bechir, que recebeu o nº 1 e que nos termos o parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, será submetido à votação, independentemente de parecer. Atos contínuos são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez. O projeto salva a emenda e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto 725-2019, com a emenda nº 1. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei 899-2019, na forma do vencido em primeiro turno, e 966-2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno do projeto de lei 999-2019, tendo esta sido encerrada, o presidente nos termos do parágrafo 3º do artigo 189, combinado com o inciso 2 do artigo 173 do regimento interno, deixa de receber uma emenda da deputada delegada Sheila por conter matéria nova e não estar acompanhada de acordo de líderes. Isto, por isso, é submetido à votação nominal e aprovado o projeto, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto 999-2019, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto 1.288-2019, na forma do vencido em primeiro turno. E em primeiro turno, os projetos de lei 1.200-2015, na forma do substitutivo número 2, com a emenda número 1, prejudicando o substitutivo número 1, 4.604-2017, na forma do substitutivo número 1, e 5.110-2018, com a emenda número 1, e 5.201-2018, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto 492-2019, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Carlos Pimenta, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos 517-2019, na forma do substitutivo número 1, este prejudicando a emenda número 1, 739-2019, na forma do substitutivo número 1, 1090-2019, na forma do substitutivo número 1, e 1344-2019. Ato contínuo, faz uso da palavra para a declaração de voto do deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado Beatriz Serqueiros, deputados Betinho Pinto Coelho, Bruno Engel, Gustavo Santana, Duarte Bechir, Cleitinho Azevedo e Bosco. Isto, por isso, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais às 18 horas e convocando as deputadas e deputadas para as extraordinárias de amanhã, dia 18, às 9 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. E para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Então, faremos, está suspensa a reunião para entendimentos. Voltamos a falar ao vivo, direto do plenário, e, neste momento, o presidente Agostinho Patrus reabriu a reunião que estava suspensa para entendimentos. Vamos acompanhar os trabalhos. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de emenda à Constituição nº 4, de 2019, e o projeto de lei de nº 876, de 2019, sejam apreciados imediatamente antes do projeto de lei de nº 1.165, de 2019, nesta ordem. Em votação, o requerimento, as senhoras e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei de nº 1.344, de 2019, seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento, as senhoras e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vem à mesa requerimento do deputado Tadeu Martins, que requer a inversão da pauta, de modo que o projeto de lei complementar nº 28, de 2019, seja apreciado imediatamente antes da proposta de emenda à Constituição nº 4. Em votação, o requerimento, as senhoras e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vem à mesa requerimento do deputado Duarte Bechir e deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que o projeto de lei nº 1.658, de 2015, seja votado em segundo lugar na pauta desta reunião. Em votação, o requerimento, as senhoras e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Faremos uma breve interrupção para que a pauta possa ser organizada e logo em seguida reabriremos os nossos trabalhos. No 13º de 2019, colocaram em dia o salário do funcionalismo, pondo fim ao parcelamento que já dura há alguns anos. Vamos agora às votações desta manhã. O que é o patrúzio de Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a responsabilidade das autoridades estaduais pelo exercício irregular do poder regulamentar. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 1344 de 2019, de autoria dos deputados Agostinho Patruzzi e Sargento Rodrigues. A proposição visa caracterizar como ato de improbidade administrativa a emissão de atos normativos fora dos limites previstos pela Constituição Estadual. votação em votação. Votaram sim. 41, senhoras e senhores deputados. Presidente, voto sim. 42, voto Bernardo Santana. Gustavo Santana voto branco nenhum voto então foram 42 votos favoráveis devolvo a palavra devolvo a presidência Coronel Henrique votando sim também 42 devolvo a presidência deputado Agostinho Patrus presente com a palavra deputado Sargento Rodrigues serei breve deputado Inácio até porque nós temos propósito de menina constitucional para ser votada e é necessário que os colegas deputados cheguem em plenário devido ao coro ser bastante qualificado presidente Agostinho deputado Antônio Carlos Arantes deputado Carlos Henrique Tadeu Leite e de forma especial o deputado João Magalhães queria presidente anunciar aos colegas deputados e deputadas que nós acabamos de aprovar o PL 1344 talvez deputado Cássio o projeto mais importante para o parlamento que nós tenhamos aprovado esse ano alguns obviamente podem entender que foi a vermelha as emendas impositivas mas esse projeto deputado Inácio esse é o projeto inclusive o deputado Roberto Andrade foi o relator dele ontem na comissão de administração pública ele vem frear ele vem acabar deputado Inácio com a farra das portarias resoluções memorando e ofícios circulares mas que o cidadão o chefe de gabinete do secretário lá da secretaria de meio ambiente faz do superintendente regional do órgão X faz uma portaria um memorando descumprindo o deputado Inácio a lei que nós aprovamos aqui a lei que tem que passar pela CCJ fiscalização administração e tantas outras comissões temáticas então esse projeto é muito importante porque ele trouxe deputado Inácio uma tipificação nós tipificamos uma conduta e prescrevemos uma sanção mas de forma efetiva agora quando o cidadão lá entender que ele é legislador sem disputar a eleição para vossa excelência entender a grandeza dessa matéria e eu quero aqui presidente presidente Agostinho eu quero aqui deixar consignados os anais desta casa mais uma vez parabenizar vossa excelência parabenizar vossa excelência porque desde quando encerrei o meu primeiro mandato nessa casa em dezembro de 2002 eu olhei para trás e vi tudo aquilo que tinha feito eu aprovei sete leis sete leis no primeiro mandato hoje presidente já sou autor de 57 leis e ainda aguardando sanção de outras duas que nós aprovamos na data de ontem e todos esses anos eu venho acompanhando o presidente a saúde a educação a segurança pública a fazenda ou seja nós estamos acompanhando a façanha eu diria predatória no sentido de deturbar a lei aquilo que vem exorbitando o poder da delegação legislativa há anos nessa casa e até então nós nunca tivemos um presidente que tivesse a sensibilidade o entendimento e a grandeza de dizer olha tem outro poder tem outras autoridades que não estão habilitadas a fazer aquilo que a lei não trouxe e vossa excelência entendeu isso muito bem foi designado por vossa excelência para trabalhar com a nossa competente consultoria que elaborou esse projeto de lei um projeto muito bem elaborado onde nós remetemos que a medida que o coronel da polícia militar como eu dei o exemplo que no dia 25 de novembro deste deste ano agora mês passado editou o memorando o presidente determinando que os policiais militares sob seu comando na 17ª RPM para ausentar no município no dia de folga ou descanso ele teria que pedir o chefe imediato na prática presidente o coronel ele aviltou ele julgou por terra uma cláusula pétrea da constituição que é o direito de ele vir e desde quando um coronel da polícia militar pode legislar deputado João Magalhães vossa excelência que foi deputado federal cinco mandatos como se fosse o legislador originário o legislador constituinte porque nem mesmo o deputado federal e o senador que estão em exercício de mandato podem mudar a cláusula pedra mas o coronel mudou comemorando e é assim presidente também na secretaria de meio ambiente nós aprovamos uma lei aqui presidente e aí um assessor e aí eu vou ter que usar um jargão mais popular presidente um assessor jurídico do secretário puxa saco vai lá no secretário falando que eu fiz a portaria aqui para regulamentar essa lei só que a portaria deputado de uma galhães extrapola a lei e nós não tínhamos até então porque o nosso instrumento presidente que é apresentar um projeto de resolução para assustar os efeitos da delegação legislativa ele é muito lento presidente ele é muito burocrático para que haja uma resposta rápida então nesse sentido eu gostaria de parabenizar a vossa excelência por ter compreendido a dimensão daquilo que fortalece o parlamento é bom deixar claro presidente que esse projeto que eu assinei com vossa excelência ele não melhora absolutamente nada nem para mim nem para a vossa excelência nada ele não tem dividendo reindicado político nenhum mas ele assegura o parlamento dizendo olha o poder genuíno para legislar são os legisladores que disputaram voto e não o secretário o chefe de gabinete o diretor o presidente da autarquia porque agora presidente nós vamos acabar com a farra das resoluções das portarias dos memorandos por quê? porque essa lei que nós acabamos de provar esse projeto ela tipifica a conduta como improbidade administrativa e remete a punição a lei 8.422 que é a lei que trata dos crimes de improbidade administrativa então eu queria parabenizar aqui o conjunto de deputados e deputadas por ter aprovado ao meu ver na minha avaliação o projeto de lei mais importante aprovado não em defesa do parlamento não é em defesa das prerrogativas de cada parlamentar mas é se até mesmo o próprio advogado como vai advogar ele vai com base na lei e chega lá ele depara com a portaria uma resolução e quem está do outro lado do balcão não aceita ele não vai falar que aquilo ali é ilegal então nós estamos corrigindo algo eu diria gravíssimo que foi essa deformação das portarias das resoluções dos memorandos e eu quero aqui presidente contar com vossa excelência se o poder executivo se o poder executivo entender que ele deve vetar a matéria que nós passamos a reunião do colégio de líderes e possamos dar a resposta deputado André imediata e que a gente derrube o veto de forma brilhante para mostrar não só a este governo mas aos demais que possam vir pela frente presidente que realmente o parlamento precisa ser respeitado então por fim eu quero dizer a vossa excelência renova aqui a confiança em vossa excelência e o respeito por entender que o parlamento deve ser fortalecido não apenas por essa matéria mas por outras que vossa excelência liderou e fez com que o parlamento pudesse chegar a contento e aprovasse e fortalecer esse parlamento parabéns a vossa excelência que Deus continue iluminando para que vossa excelência possa tocar essa casa e defender o parlamento porque a democracia só é sustentada através do parlamento declaração de voto declaração de voto deputado André Quintão bem presidente eu também corroborar as palavras do sargento Rodrigues parabenizar a vossa excelência deputado sargento Rodrigues e aproveitar essa declaração de voto nessa linha de transparência de busca de informações mais precisas aproveitando aqui a presença do líder deputado Gustavo Aladares e também do líder deputado Luiz Humberto Carneiro desde ontem à tarde um fato causou muita estranheza e até um nível de indignação em muitas pessoas na região de São Joaquim de Bicas lá no Vale do Paraupeba nós temos naquela região um acampamento do MST acampamento Pátria Livre inclusive a CPI de Brumadinho deputado Gustavo Aladares esteve conosco lá pessoas trabalhadoras já estão sofrendo com a poluição causada pelo rompimento da barragem do córrego do Feijão e ontem estranhamente a polícia militar que eu respeito muito fez uma operação com operação grande com tropa de choque lá não há nenhum processo de desocupação existe inclusive audiência marcada agora para janeiro não tem nenhuma ordem judicial é uma operação e inclusive busquei as informações ainda ontem à noite e foi uma ordem do comando geral da polícia de rotina mas não explica porquê então me parece né é uma ação intimidatória sem sentido muitas crianças mulheres quer dizer eu vim aqui até pedir para não fazer nenhum juízo antecipado até pelo respeito que eu tenho pelo comando geral pela corporação agora o governo tem que explicar para nós deputados e deputadas que temos o papel de fiscalização é qual é o motivo daquela operação com amparado por tropa de choque porque o pessoal lá da região né da corporação eles não recebemos ordem superior tá mas para que que eles estão lá se não tem motivo não tem ordem de desocupação não tem estão tanta gente precisando aí de proteção de segurança para que que eles vão ficar lá parados numa área onde tem trabalhadores já afetados pela lama então eu queria aqui espero que até o final da votação do orçamento do plano plurianual do PMDI uma vez que a gente corre o risco aqui de ficar muito tempo aqui hoje então eu queria que durante esse tempo a gente tivesse uma resposta plausível se tiver argumentos convincentes serei o primeiro a buscar os representantes do MST e explicar até agora até agora desde ontem nenhuma justificativa foi apresentada então reitero aqui o pedido ao deputado Gustavo ao deputado Luiz Humberto mas parabenizo o presidente o deputado sargento Rodrigues pela aprovação do projeto pela ordem senhor presidente pela ordem com a palavra deputado coronel santo senhor presidente a polícia militar de minas gerais realiza centenas de milhares de operações policiais em todo o estado de minas durante 24 horas imagino vossa excelência se a cada operação dessa o comando da polícia militar seja da localidade onde vai acontecer a operação seja o comando geral em belo horizonte ter que parar para explicar e para pedir autorização para fazer uma operação policial não se combate a criminalidade da forma como o deputado que me antecedeu quer que seja ora se houve uma operação numa determinada localidade não estou nem me referindo a questão específica mencionada pelo deputado é porque há indícios há informações de que aquela ação preventiva seria necessário naquela localidade naquele horário quando se toma a decisão de empreender ações preventivas visando evitar que crimes aconteçam visando apreensão de arma de fogo ilegal visando identificar aqueles bandidos que tem o mandado de prisão contra si e ainda estão soltos visando proteger as pessoas inocentes que podem potencialmente estar ameaçada por eventuais criminosos que estejam naquele local onde vai ser realizada a operação isso é uma questão técnica polícia militar não tem que ficar dando explicação para ninguém não se começar desse jeito a toda operação que realizar realizou contra a ocupação ele chama de ocupação eu chamo de invasão de terra de desrespeito à propriedade quem invade propriedade em princípio está cometendo um crime e quem está cometendo um crime está sujeito as ações da polícia em todos os momentos é isso que a polícia militar está fazendo então assim discordo frontalmente desse pedido colocado aqui em plenário para que a polícia militar explique porque foi fazer uma operação policial para proteger os cidadãos de bem de Minas Gerais ora isso é uma inversão de valores se não quer estar sujeito à operação da polícia militar se não quer tomar busca se não quer encostar a mão na parede se não quer ter seu veículo e a revista pessoal em si não cometa crime não esteja em local onde crime esteja acontecendo e por mais que tentem amenizar a situação dizendo que são ocupações de pessoas que não tem moradia eu entendo o problema social no Brasil mas não se pode invadir propriedade alheia a pretexto de atender pessoas que não tem imóvel não tem residência porque se não nós vamos entrar no estágio da barbárie em que cada um que não tem um objeto possa ir lá e tomar do outro que tem no estado democrático de direito como é o Brasil isso não se admite então eu quero registrar aqui independente de saber do resultado da operação polícia militar de Minas Gerais está de parabéns porque onde tem invasores de terra e nós já temos histórico histórico de que nesses lugares na verdade eles abrigam terroristas que já queimaram fazendas já mataram rebanhos inteiros de bovinhos principalmente botaram fogo em maquinário invadir queimar a propriedade a casa as residências então assim querer dizer que a polícia militar tem que explicar qual a razão porque vai lá fazer uma operação no local em que potencialmente tem criminosos e o crime está acontecendo isso é um absurdo senhor presidente é o contrário essa casa tem que mandar é congratulações para a polícia militar de Minas Gerais muito obrigado com a palavra pela ordem para que em seguida nós possamos iniciar a votação deputado Douglas Mello em seguida iniciaremos a votação porque nós temos quase 40 projetos em pauta para serem votados é só um minuto aqui que é um assunto de extrema importância nós tivemos há cerca de duas semanas uma reunião em Sete Lagoas onde o coordenador do PROCON Assembleia estava presente o doutor Marcelo e também o Ministério Público do Estado de Minas Gerais a Defensoria Pública e várias outras autoridades nós temos a possibilidade de um crime em Sete Lagoas que está atingindo só em Sete Lagoas mais de 5 mil pessoas e em toda a região com Velo Paraopeba Felício dos Santos e outras cidades uma empresa trabalhava num ramo aparentemente de consórcios ela fechou as portas desapareceu e essas pessoas estão desesperadas a nossa intenção é que o PROCON da Assembleia juntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor proponha uma ação civil pública e será a primeira vez na história de Minas Gerais que a Comissão de Defesa do Consumidor vai encabeçar uma ação civil pública tão importante o que eu quero pedir aqui é para que todas as forças todos os poderes que estão envolvidos nessa ação continuem imbuídos para que essas pessoas tenham no mínimo um ressarcimento daquilo que elas investiram hoje fala-se em Sete Lagoas e na região de cerca de 50 milhões de reais que essa empresa teria faturado o nome dela é Ponte das Fábricas desapareceu do mapa e como eu já disse são mais de 5 mil pessoas lesadas só em Sete Lagoas a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está tendo mais uma vez a oportunidade através da sua Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte de alavancar uma causa de tamanha importância que está afetando principalmente as pessoas mais humildes eu quero aqui agradecer ao nosso presidente da casa por ter entendido a importância dessa demanda e também o PROCON da Assembleia por estar conosco nessa causa é de tamanha importância que a investigação continue através da polícia civil e que esses responsáveis sejam encontrados para que se eles tenham outros bens em seu nome para que eles sejam congelados bloqueados para que essas pessoas tenham aí um mínimo de ressarcimento do que elas investiram obrigado senhor presidente discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1658 de 2015 dos deputados Antônio Carlos Arantes e Duarte Bechir que dispõe sobre alteração dos limites da área do parque estadual da Serra do Papagaio localizado nos municípios Jairuó Calagoa Baipendi Itamonte Pozo Alto a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores um minuto só com a palavra para encaminhar a votação deputado Duarte Bechir senhor presidente encerra essa discussão ok senhor presidente em meu nome e em nome do deputado Antônio Carlos Arantes o PLC 1658 de 2015 esse projeto de lei busca alterar os limites do parque do estadual da Serra do Papagaio localizado nos municípios de Airooca Alagoa Baipendi Itamonte e Pozo Alto a redação apresentada foi fruto de trabalhos realizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável entre 2011 e 2013 com vários estudos técnicos de audiências públicas na região o projeto de lei também contempla duas alterações sugeridas pela população em audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa em 2013 e acatadas pelo IEF a proposição retira do parque 2.837 hectares de áreas em plantio pastagens e moradias além de incorporar a ele 4.993 hectares de mata nativa fruto das negociações ocorridas nessas audiências a solução apresentada por esse projeto beneficia claramente a população que poderá continuar com as suas atividades produtivas sem as restrições de uma unidade de conservação e proteção integral e diminui os encargos do Estado com desapropriações de áreas com benfeitorias por outro lado no aspecto ambiental há um ganho em vegetação nativa preservada abrangendo áreas de interesse ecológico elevado então em meu nome do deputado Antônio Carlos Arantes nós queremos aí saudar especialmente a população de Itamonte que mobilizou muito para aprovação desse PL e solicitamos pedindo aos demais pares que votem sim é um grande acordo é uma grande ação dessa casa obrigado presidente para encaminhar a votação deputado Ulisses Gomes bom dia senhores deputados senhoras deputadas bom dia a todos bom dia presidente senhoras e senhores presidente queria compartilhar com os companheiros companheiras que até me perguntaram sobre esse projeto parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes e Duarte Bechir agradecer por toda a compreensão nós apresentamos um projeto de lei também na mesma linha que foi anexado ao projeto 1654 de autoria dos novos deputados foi o projeto de número 5.379 que delimitou alinhou novas limitações ao parque estadual da Serra do Papagaio nós tivemos ao longo das últimas décadas senhoras e senhores mais de 20 anos muitos conflitos nesta área o parque quando foi feito em 1998 o exemplo por exemplo na cidade de Itamonte ele delimitou em linha reta cortando a cidade em áreas urbanas em comunidades centenárias ali deputado Arlen que ficaram dentro do parque e ao longo desses anos foram muito prejudicadas fiscalizadas perseguidas produtores com problemas sobretudo os produtores de peixe truta ali muitos conflitos que ao longo desses anos vários deputados aqui tentaram e a iniciativa desse projeto de lei há quase mais de quatro anos vem tramitando para que a gente pudesse entrar num consenso trago aqui por exemplo de várias reuniões que nós tivemos uma carta curta aqui de um morador que compartilha essa situação encaminha essa carta para a gente vem por meio desta solicitar orientação sobre os projetos de lei da Serra do Papagai e ele diz assim em conhecimento dos transtornos e conflitos socioambientais que ocorrem na região de Itamonte por conta da imprecisão e incoerência dos limites descritos no memorial descritivo do projeto que criou o parque em 1998 e querendo agir em formação da aprovação do PL de vossa autoria juntamente com o que foi anexado ele propõe aqui várias ações aí ele vem colocando as situações e problemas esses problemas nós tivemos várias reuniões na Câmara Municipal com a comunidade com o IEFA e o IEFA seu presidente apresentou todo um estudo que fez uma nova delimitação tirando essas comunidades urbanas essas comunidades todas e mais mais do que devolver a essas pessoas a esses cidadãos a regularização das suas terras delimitando áreas realmente de proteção ambiental que não estavam dentro do parque então eu garanto a vossa excelência que nós fizemos um amplo estudo sobre esse projeto com isto ontem tivemos uma reunião extraordinária da comissão de meio ambiente inclusive com a presença do secretário do meio ambiente com o aval do IEFA tem todo o aval da comunidade da região sobretudo da cidade de Itamonte que terá a partir desse projeto uma nova delimitação justa para a comunidade e importantíssima para o estado que de fato compreenderá áreas de proteção ambiental que estavam fora do parque estadual da Serra do Papagaio feito a partir dessa delimitação de 1998 é um projeto realmente bastante amplo no que diz respeito a sua área mas todo ele ao longo desses anos que tramita o projeto foi muito bem estudado e dado a importância dele a gente está antecipando essa votação aqui para registrar que essas décadas de conflitos sociais serão se Deus quiser a partir acredito que nas primeiras votações do ano que vem quando a gente tiver a oportunidade de votar em segundo turno regularizadas entregando a essa comunidade de Itamonte a todas que vão ser atendidas a regularização desses conflitos ao longo desses anos então nesse sentido senhor presidente encaminho favorável ao projeto pedindo a compreensão e o apoio dos nobres deputados e deputadas em votação o projeto salvo emenda presidente serei muito breve presidente aqui presidente com a palavra deputado previsto presidente eu queria pedir a atenção dos nossos colegas deputados e deputadas aqueles que ainda não passaram ainda lá na cantina a conversar com o Zezé para entregar a nossa contribuição e a gratificação de Natal é bom que passe hoje presidente que nós vamos encerrar os trabalhos hoje então o Zezé o Taqui estão todos aguardando ansiosamente para que todos compareçam lá e deixem a gratificação de Natal dos nossos garçons obrigado presidente em votação o projeto salvo emenda a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação abençoa 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 segunda chamada em votação agora os deputados votam em primeiro turno o projeto de lei de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e Duarte Bestir que altera os limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio nos municípios de Ayuruoca Alagoa Baipendi Itamonte e Pozo Alto a adequação a adequação para se readequar a questão de limites do parque porque no seu interior havia pastagens residências e até comunidades inteiras e por outro lado áreas de relevante interesse ambiental e contíguas que não estavam inseridas no limite da unidade nem em branco voto sim deputado Mara Henrique Caixa voto sim deputado Cleitinho deputado professor Wendel todos votam sim portanto está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1658 de 2015 salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação salvo emenda segunda chamada em votação nesse momento os deputados votam uma emenda ao projeto de lei que altera a área do parque estadual da Serra do Papagaio nos municípios de Ayuruoca Alagoa Baipendi Itamonte e Pozo Alto na Serra da Mantiqueira porque áreas de pastagens e até comunidades estavam dentro da área do parque e outras áreas de preservação estavam fora por isso os deputados acham por bem readequar os limites do parque votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovada a emenda número 1 discussão em segundo turno da proposta de emenda à constituição número 35 de 2019 do deputado Raul Belen e outros que alteram o artigo 160 da constituição do estado a comissão especial opina pela aprovação da proposta na forma de substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão a proposta não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação segunda chamada em votação em votação em segundo turno a PEC número 35 de 2019 ela altera a constituição do estado para autorizar a transferência de recursos diretos a municípios via emendas parlamentares ao orçamento votaram sim 59 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco senhor presidente computa meu voto sim deputado Carlos Pimenta portanto está aprovada o substitutivo número 1 a proposta de emenda a constituição número 35 de 2019 em segundo turno discussão em segundo turno da proposta de emenda a constituição número 47 de 2019 do deputado sargento Rodrigues e outros que acrescenta o parágrafo 12 do artigo 12 do artigo e do artigo 59 a constituição do estado a comissão especial opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em primeiro turno em discussão a proposta não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação a proposta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação não há oradores Segunda chamada em votação Nesse momento os deputados votam em segundo turno Uma PEC de autoria do deputado Sargento Rodrigues Que altera a constituição do estado Permitindo licença maternidade para deputados de 6 meses E licença paternidade para deputados de 15 dias Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados Registre o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovada em segundo turno A proposta de emenda à constituição número 47 de 2018 Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 309 de 2015 Do deputado Arley Santiago Que determina que o DETRAN divulgue trimestralmente Os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto Na forma de substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno Em discussão ao projeto não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Em votação Segunda chamada, em votação Em votação em segundo turno, projeto de lei número 309 de 2015 De autoria do deputado Arley Santiago A proposição obriga que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN-MG Divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas Assim como a destinação de tais recursos Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 309 de 2015 Em segundo turno Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4008 de 2017 Deputado Arte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Pirango Sul O imóvel que especifica A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto, não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Obrigado 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 Segunda chamada Em votação Os deputados votam agora em segundo turno O projeto de lei de autoria do deputado Duarte Bechir Que doa, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Pirango Sul Um imóvel situado na praça João Pereira Pinto Para revisar Para reversão do bem ao patrimônio do Estado Se findado o prazo de 5 anos Ele não for usado para a destinação a que está sendo proposta Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado em segundo turno O projeto de lei de número 4008 de 2017 Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.604 de 2017 Deputado Cássio Soares Que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leodoro O imóvel que especifica A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação O projeto de lei de número 4.604 de 2017 Segunda chamada, em votação Em votação em segundo turno, projeto de lei número 4604 de 2017 do deputado Cássio Soares O projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Eleodora um imóvel com área de 414 metros quadrados Que será destinado a abrigar uma unidade básica de saúde Voto sim, presidente Noraldino Segunda, votaram sim 60 senhoras e senhores deputados Registro-se o voto sim do deputado Noraldino e também do deputado Tiago Cota Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei número 4604 de 2017 Voto sim do deputado Luiz Humberto Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5110 de 2018 do deputado Elita Arquino Que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coromandel o imóvel que especifica A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal Em votação Em votação Segunda chamada em votação Neste momento, os deputados votam em segundo turno o projeto de lei de autoria do deputado Elita Arquino Que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coromandel o imóvel que especifica Esse imóvel fica na rua Arthur Bernardes e tem como objetivo a instalação da sede da Câmara Municipal da cidade Votaram sim, 59 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco E portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 5.110 de 2018 Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.211 de 2018 O deputado Antônio Carlos Arantes que dá nova redação ao parágrafo 20 do artigo 12 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 Que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Com a emenda número 1 que apresenta Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão Em votação o projeto, salve emenda A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo projeto de lei 6.763 de 26 de dezembro de 2020 Segunda chamada, em votação Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 5.211 de 2018 De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes A proposição reduz para até 0% a carga tributária relativa ao imposto sobre operações de circulação de mercadorias e prestações de serviços, o ICMS Nas operações internas com painéis de concreto envelopado que utilizem rejeito de minério de ferro em sua elaboração Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados Uma deputada votou não e não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto salve emenda Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal Segunda chamada, em votação Em votação, uma emenda ao projeto de lei número 5.211 de 2018 Do deputado Antônio Carlos Arantes Projeto esse que reduz para até 0% a carga tributária do ICMS Nas operações internas com painéis de concreto envelopado que utilizem o rejeito de minério de ferro em sua elaboração Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados Registro o voto sim do deputado Gustavo Santana Não houve voto não, nem em branco, portanto está aprovado Está aprovada a emenda número 1 Registro o voto sim do deputado Bartô no projeto E também o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes Da deputada Marília não E do deputado Jean Freire sim A emenda Deputado Braulio Brás vota sim Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.278 de 2018 Do deputado Bosco Que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado A feta de Nossa Senhora Aparecida Realizada no município de Campos Altos A comissão de cultura opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Com a emenda número 1 que apresenta Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto Salvamento A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Atenção de Segunda chamada, em votação Neste momento, os deputados votam em segundo turno o projeto de lei de autoria do deputado Bosco Que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado A festa de Nossa Senhora Aparecida no município de Campos Altos Na justificação, ele diz que a Assembleia pode contribuir para estimular a autoestima dos integrantes das comunidades E o apreço pelos bens culturais de que são detentores E além disso, promover a diversidade cultural da sociedade mineira Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados Duas senhoras e senhores deputados votaram não E não houve voto em branco Sim, senhor presidente Voto sim do deputado Marquinhos Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação pelo processo nominal Votaram sim A festa de Nossa Senhora Aparecida do município de Campos Altos Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei número 5.278 Registro o voto sim do deputado Dalmo Ribeiro Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 515 de 2019 Deputado Coronel Henrique, que confere a cidade Ubar o título de capital estadual da indústria moveleira A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto, não há oradores escritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação O projeto de lei de número 515 de 2019 Segunda chamada Em votação Em votação em segundo turno O projeto de lei número 515 de 2019 Do deputado Coronel Henrique A proposta confere o título de capital estadual da indústria moveleira ao município de Ubar Essa cidade em Minas Gerais, na zona da mata Se destaca na fabricação de móveis E é indutora do desenvolvimento regional Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados Houve um voto não E não houve voto em branco Registro, voto sim Do deputado Oswaldo Lopes Portanto está aprovado em segundo turno O projeto de lei Voto sim do deputado Carlos Pimenta Projeto de lei de número 515 de 2019 Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1090 de 2019 Do deputado Sávio Souza Cruz Que altera a lei número 21.118 de 2 de janeiro de 2014 A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra essa discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Não há oradores inscritos Segunda chamada Em votação Nesse momento os deputados votam em segundo turno O projeto de lei de autoria do deputado Sávio Souza Cruz Que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Quartel-Geral O imóvel que o especifica De acordo com a proposta Esse imóvel destina-se ao funcionamento de órgãos E entidades da administração pública municipal Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado em segundo turno O projeto de número 1090 de 2019 Voto sim da deputada Ione Pinheiro Discussão em segundo turno do projeto de lei Número 1247 de 2019 Deputado Mauro Tramonte Que dispõe sobre a proteção E a preservação da folia de reis E do congado no Estado E da outras providências A comissão de cultura opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 Que apresenta ao vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Em votação Segunda chamada Em votação Em votação em segundo turno O projeto de lei número 1247 de 2019 Do deputado Mauro Tramonte Que visa promover a proteção E a preservação da folia de reis E do congado Em Minas Gerais Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados Registro o voto sim Do deputado Carlos Henrique Houve um voto sim Do deputado Bernardo Santana Gustavo Santana Sim Portanto não houve voto não Houve um voto não E não houve voto em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Ao projeto de lei de número 1247 de 2019 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei de número 4658 de 2017 Deputado Dalmo Ribeiro Silva Que declara patrimônio histórico Cultural e material do estado Parque das Águas de Caxambu A comissão de justiça Conclui pela condicionalidade do projeto A comissão de cultura opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 Que apresenta Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência retira de pauta O projeto em função da ausência Deputado Dalmo Ribeiro Está na comissão de condição e justiça Portanto daremos prosseguimento A votação do substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação A votação do substitutivo número 1 Segunda chamada Em votação Os deputados votam agora em primeiro turno O projeto de lei de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva Que reconhece como de relevante interesse cultural O Parque das Águas de Caxambu O parque tem 210 mil metros quadrados de área Com 12 fontes de águas minerais Gasosas e medicinais Cada uma com propriedades distintas O parque abriga também O balneário de hidroterapia Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados Registro o voto sim do deputado Duarte Bechir Um voto não E não houve voto em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Ao projeto de lei de número 4658 de 2017 Registro o voto sim do deputado Carlos Henrique Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4752 de 2017 Dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior Que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da lei Número 22.231 de 20 de junho de 2016 Que trata da definição de maus tratos contra animais no estado de Minas Gerais A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 Que apresenta as comissões de meio ambiente e agropecuária Opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra essa discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada Em votação Em votação em primeiro turno Substitutivo número 1 Ao projeto de lei 4752 de 2017 De autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior A proposição visa reconhecer os animais Como seres sencientes Que sentem dor e angústia O que constitui o reconhecimento Da sua especificidade E características Diante de outros seres vivos Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados Registro o voto sim Do deputado Douglas Mello Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Ao projeto de lei de número 4752 de 2017 Em primeiro turno Discussão em primeiro turno Do projeto de lei de número 905 de 2019 Do deputado Zé Reis Que estabelece diretrizes para investimento Em infraestrutura Em regiões afetadas pelas concessões públicas Para a exploração de rodovias no estado A comissão de justiça conclui Para a condicionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 Que apresenta A comissão de transporte opina Pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo 1 Da comissão de justiça A comissão de fiscalização financeira Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 2 Que apresenta E pela rejeição do substitutivo número 1 Da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra essa discussão Em votação o substitutivo número 2 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação O que é 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 o que Segunda chamada em votação Os deputados agora votam em primeiro turno Um projeto de lei do deputado Zé Reis Que estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura Em regiões afetadas pelas concessões públicas Para exploração de rodovias em Minas Na justificativa do projeto Zé Reis afirma que o projeto Pretende garantir que o investimento pago pelo cidadão de uma região Seja aplicado em seu benefício Votaram sim, 61 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 2 Com a aprovação do substitutivo número 2 Ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 949 de 2017 O deputado Ulisses Gomes Que confere ao município de Itajubá O título de capital mineira do Canto Coral A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A comissão de cultura opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto salvo emenda Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Em votação Em votação Em votação Segunda chamada Em votação Em votação em primeiro turno O projeto de lei número 949 de 2019 Do deputado Ulisses Gomes A proposição visa conferir ao município de Itajubá O título de capital mineira do Canto Coral O que justificaria a concessão desse título É a realização desde 1983 Do laboratório Coral de Itajubá Cuja 29ª edição foi realizada em julho deste ano Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados Dois deputados votaram não Não houve voto em banco Registro-se o voto sim do deputado Noraldino Portanto está aprovado em primeiro turno O projeto de lei número 949 de 2019 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei de número 1284 de 2019 Do deputado Mauro Tramonte Que altera a lei número 16.197 de 26 de junho de 2006 Que cria a área de proteção ambiental De Vargem das Flores Situada nos municípios de Betim Contagem e da outras providências A comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto Com a emenda número 1 que apresenta A comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto Na forma substitutiva número 1 que apresenta Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Para encaminhar a votação Com a palavra deputado Mauro Tramonte Senhor presidente Senhoras deputadas Senhoras deputadas É para trazer essa discussão aqui Eu acho de suma importância Porque nós não podemos aqui Deixar que O meio ambiente seja prejudicado Com aí Um possível Uma possível invasão Da Vargem das Flores Ou Vargem das Flores Por indústrias Por indústrias Empresas E também loteamentos desordenados Que possam ocorrer Na Na represa Lembrando que ela é um coração hídrico Aí de Belo Horizonte Isso não é brinquedo Quantas vezes nós já vimos Represas Quantas vezes nós já vimos É Açudes Lagos Serem secados E detonados Pela ação do homem Pela invasão Esse projeto De número 1284 Visa justamente A proteção Tornando O local Uma área de preservação ambiental Não queremos com isso Prejudicar nenhum tipo de empreendimento Porque quem diz Que vai ser prejudicado Não está falando a verdade Porque a área é grande Ela é bem maior E nós só queremos A preservação Daqueles locais Que possuem mananciais de água E não pode ser invadido Da forma Que a Câmara Municipal de Contagem Quer votar Nós temos Os vereadores lá Que estão defendendo Que é o vereador Daniel O vereador Wellington Que defendem aí Que não seja aprovado O projeto lá Como está Mas foi aprovado No primeiro turno Infelizmente E nós temos a obrigação De votar Aqui Para a proteção Dessa área ambiental Que não é brincadeira Eu quero agradecer aqui A comissão De Constituição e Justiça Através do deputado Dalmo Ribeiro Que foi sensível A defesa Aí do nosso projeto Também ao nobre Sargento Rodrigues Que também Defendeu o nosso projeto O nosso Quintão Muito obrigado Também o deputado Charles Que defendeu também O nosso projeto Respeito O posicionamento De outros Mas nós não podemos Deixar que a varja Das flores Seja invadida Depredada Deteriorada E acabando com tudo Eu peço Que vocês apreciem Também o substitutivo Da comissão Do nosso querido Noraldino Você quer falar Conceda a palavra Não pode conceder Desculpe Desculpe Então Também existe aqui O substitutivo Da comissão Do meio ambiente Pessoal Não é brincadeira Gente amiga A gente tem que preservar Se deixar como está Nós vamos acabar Com tudo Existe um estudo Para ser feito E já foi feito Que em 23 anos Se continuar como está A varja das flores Pode acabar Nós temos que preservar Nós temos que preservar Temos a obrigação Disso Nós não podemos ceder Para especulação imobiliária Que cresce a cada dia Com intenção de colocar Condomínios e mais condomínios Indústrias Empresas Não estamos atrasando O progresso De qualquer cidade Que seja Estamos preservando Uma área Que nós temos A obrigação De preservar É isso Presidente Obrigado Para encaminhar Presidente Para encaminhar Presidente Para encaminhar Com a palavra Deputada Marília Campos Em seguida Deputado Noraldino Júnior Senhores deputados Senhores deputadas Presidente Primeiro Eu quero parabenizar O deputado Mauro Tramonte Por apresentar Esse projeto De lei Que já Está sendo votado Aqui hoje Em primeiro turno Por que Que é importante Aprovar Esse projeto De lei Nós temos A vagem das flores Em contagem Na divisa Com Betim Que tem uma importância Na região metropolitana E foi por essa razão Que no passado Ela foi considerada Como área De interesse Metropolitano No plano diretor Metropolitano E a nossa expectativa É que o governo Do estado Envie o PDDI Que é o plano diretor Metropolitano Considerando Essa região Como área De interesse Metropolitano Porque é lá Que nós temos Nascentes Porque é lá Que nós temos Um espelho d'água Que é responsável Não apenas Não apenas pelo abastecimento De água Em contagem Mas também Parte da cidade De Betim E parte da cidade De Belo Horizonte E é importante Então Esse projeto Do Mauro Tramonte Não apenas Porque não temos Hoje O PDDI Aprovado Mas em função Do que acontece Em contagem Hoje Onde o prefeito Conseguiu Aprovar O plano diretor Municipal Excluindo A área rural Eliminando A área rural Da bacia De Vagem das Flores E ontem Foi votado A lei de uso E ocupação Do solo Em contagem Permitindo Um adensamento Populacional Inclusive Com ocupação Industrial Nessa região O que pode Comprometer A área verde O que pode Comprometer O espelho D'água Que é Vagem das Flores Então é nesse sentido Que eu parabenizo O deputado Mauro Tramonte E peço também O voto Dos deputados E deputadas Dessa casa Votando sim A esse projeto Para preservar A água Para preservar A vida Para preservar Vagem das Flores Que é De interesse Metropolitano Parabéns Deputado Vai encaminhar Com a palavra Para encaminhar Deputado Noraldino Júnior Senhor presidente Primeiramente Parabenizar A iniciativa Do deputado Mauro Tramonte Eu Juntamente Com os membros Da comissão De meio ambiente Tive o prazer De ser o relator Desse projeto E de nos debruçar É Não só de dia Como a noite Para Auxiliar O deputado Mauro Tramonte Para garantir A segurança Ambiental E da biodiversidade Da cidade De Betim E da cidade De Contagem E também Tão importante Quanto Asegurar A fonte De recursos Uma das principais Fontes De recursos Hídricos E de abastecimento Da região Metropolitana De Belo Horizonte São mais de 2 milhões E 300 mil Pessoas Que são atendidas Por aquele manancial E o que o deputado Mauro Tramonte Fez aqui É trazer Uma proteção Para Essas Essas duas Essas 2 milhões E 300 mil Pessoas Deputado Mauro Tramonte Inaugura aqui Com chave de ouro Seu trabalho Se De todos os trabalhos Do deputado Mauro Tramonte De todos os projetos Só esse fosse aprovado Já valeria Todo o seu mandato Para toda a região Metropolitana Deputado Mauro Tramonte Então é um projeto De extrema importância É Onde Nós colocamos O bem maior Como prioridade Que é O meio ambiente A biodiversidade Os recursos Hídricos Dando sobrevivência A todos nós Humanos Parabéns E que as Iniciativas Se proliferem Em todo o estado Parabéns Com a palavra Para encaminhar Deputado professor Ilineu Senhor presidente Senhoras deputadas Senhoras deputadas Eu quero também De uma maneira Que muito especial Cumprimentar O deputado Mauro Tramonte Que No final Dessa legislatura Ele apresenta Um projeto Muito importante Para a cidade de contagem E o Mauro Faz jus aqui Aos seus quase 60 mil votos Que ele teve na cidade É Trabalhar Em prol De uma coisa Que é muito Importante Para nós Que somos Contagências Que a represa Vazia das flores Lamentavelmente Ontem A câmara Municipal de contagem Mas na sua Total E responsabilidade Aprovou o projeto Da lei de uso De ocupação De solo Se não me foge A memória Por 14 votos A favor E 5 contrários Uma complicação Enorme E autorizando Praticamente Qualquer tipo De coisa Na região De Vazia das Flores Você pode fazer Condomínio Você pode fazer Residência Você pode fazer Prédio Pode fazer Minha casa Minha vida E tudo Pode fazer lá Nenhum momento Teve a preocupação De preocupar Com a água Que é aquilo Que a região Metropolitana Mais precisa Hoje Em todos os estudos Que nós temos Que a Copasa Tem Fala-se Permanecer Nessa situação Vazia das Flores Dura apenas 20 anos Se a gente Nada fizer Então eu acho Que esse projeto Ele vem Para corrigir Uma grande distorção Que foi feita Em contagem Ontem Espero que Logo no início Do ano Do próximo ano Que a gente possa Votar esse projeto Em segundo turno Se a gente Fizer alguma coisa Diferente Nós podemos chegar A 70 anos Lembrando aqui O deputado Noraldino Júnior Mas Da forma Que está hoje Com essa proposta Que foi aprovada lá Nós só teremos água Por mais 20 e poucos anos Então é isso Eu peço também A colaboração E o entendimento Dos nobres Pares Para que a gente Possa aprovar Esse projeto Muito obrigado Presidente Para discutir Para encaminhar A votação Com a palavra Deputado João Vitor Xavier Presidente Quero cumprimentar O deputado Mauro Tramonti Pela preocupação Com a temática Eu tenho Dedicado boa parte Do meu mandato A essa questão Da água Da crise hídrica Que vivemos Na região metropolitana De Belo Horizonte Da seriedade Desse assunto Aproveito Aproveito o plenário Cheio Para mais uma vez Trazer um alerta Que tenho feito Repetidas vezes Durante esse ano Corremos o seríssimo Risco de crise hídrica Em Belo Horizonte Na região metropolitana Por volta de maio Junho do ano que vem Se Deus ajudar bastante Mandando muita chuva Nesse final de ano Dificilmente Não teremos Um racionamento Na região metropolitana E lamentavelmente Vejo a Copasa Fazendo muito pouco E menos ainda A Prefeitura de Belo Horizonte No que diz respeito A esse assunto A respeito da Vargem das Flores Quero destacar A importância Do projeto Do deputado Mauro Tramonti Dizer que acompanharei Na votação É importantíssimo Que aquela região Não seja impermeabilizada Ali é uma das regiões Mais importantes Para que tenhamos Abastecimento de água Em Betim Em Contagem E também Em Belo Horizonte Mas quero trazer Um alerta Importante para casa Também Deputado João Leite Não é possível Que continue O processo Que hoje temos Na região Que é um projeto De favelização Da região Do entorno Da represa Nós precisamos Que o governo Do estado Dê um apoio A Prefeitura De Contagem Para que não Continue acontecendo O que aconteceu Nas últimas décadas Na região Que foi transformada No papel Numa área Numa área De preservação Uma área Importante Ainda está Preservada E essa justiça Tem que ser feita Aqueles que se Dedicaram A causa Nos últimos anos Mas nós temos Várias invasões Várias invasões Que aconteceram Na região Nos últimos anos Com pouquíssima ação Do poder público Seja ele qual for Então não adianta Nós através de lei Impedirmos Que a ocupação Ordenada Aconteça Porque isso A ordenada Se mal feita Acaba sendo Desordenada Também E é isso Que o deputado Mauro Tramonte Impede Através Do seu Projeto Que uma Dita Ocupação Ordenada Pela Ganância Excessiva Vire uma Ocupação Desordenada Que inviabilize A região Está certo O deputado Mauro E isso Tem que ser Impedido Mas também Não podemos Permitir Que continue Acontecendo O que acontece Hoje Sob o pretexto De termos A preservação Impedimos Uma discussão Do ordenamento E permitimos Que a região Continue sendo Invadida Que a região Continue sendo Ocupada Por vilas Por invasões Por Processos Irregulares De moradia Então é preciso Que o governo Do estado Se debruce Em especial No PMDI Através Da agência Metropolitana De uma discussão Mais profunda Da região Para que não Tenhamos O O Excessivo Uso Pela Ganância De empreendedores Que as vezes Fazem ali O que não é Adequado Mas também Continuemos Tampando a vista Para o que está Acontecendo De ocupação Predatória De ocupação Absolutamente Desordenada Ilegal E irregular Na região Porque se impedirmos Aquilo que está sendo Feito Na Câmara Municipal Hoje Mas continuarmos Tapando a vista Para o que acontece Já há alguns anos De invasões Na região Não adiantará Absolutamente Nada Então precisamos Ser ainda mais Rigorosos No que se respeita Aquela região Cumprimentando O deputado Mauro Tramonte Pela iniciativa Que é fundamental E é um passo Muito importante Mas precisa ser Somado Para que as invasões Irregulares Não continuem Acontecendo ali Obrigado Presidente Em votação Substitutivo Número 1 A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Pela iniciativa Segunda chamada em votação Os deputados agora votam em primeiro turno um projeto de lei de autoria do deputado Mauro Tramonte Que altera a lei que cria a área de proteção ambiental da Vargem das Flores De acordo com a proposta, o deputado quer incluir condicionantes para os municípios de Betim, Contagem Onde se encontra a área de preservação para o uso do solo e construção de rodovias e vias de acesso à Vargem das Flores O projeto acrescenta exigência de consulta prévia e nota técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Voto sim do deputado Inácio Franco, deputado Wilson Batista, deputado Ana Paula, deputado Gustavo Santana Com a aprovação do substitutivo número 1 ficam prejudicados o projeto original e a emenda número 1 Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 28 de 2019 do Governador do Estado Que altera a lei complementar número 138 de 28 de abril de 2016 Que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4876 e da outras providências A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno Em discussão o projeto não há oradores inscritos Encerra-se a discussão No decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Duarte Bechir Que receberam os números 1 e 2 E um substitutivo do Governador do Estado que recebeu o número 2 A emenda número 2 por conter matéria nova vem acompanhada de acordo de líderes Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno As emendas e os substitutivos serão submetidos à votação independentemente de parecer A presidência suspende a reunião para entendimentos Nesse momento o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, suspendeu a reunião A oportunidade estendo também todos os participantes dessa comissão Todos os demais deputados Você acompanhou a audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça E você pode continuar acompanhando pelo nosso portal almg.gov.br Nós vamos agora voltar para o plenário onde foi reaberta pelo presidente Agostinho Patrus A reunião extraordinária desta manhã Nesse momento o deputado Tadeu Martins Leite está fazendo a recomposição de coro Vamos acompanhar Bartô Beatriz Serqueira Betão Betim Pinto Coelho Bosco Braulio Brás Bruno Engler Carlos Pimenta Cássio Soares Celinho Sintrocel Celise Laviola Charles Santos Cleitinho Azevedo Coronel Henrique Coronel Sandro Dalmo Ribeiro Delegada Sheila Delegada Elegrilo Dorgal Andrada Douglas Melo Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechi Elismar Prado Fábio Avelar Fernando Pacheco Gil Pereira Gil Pereira Glycon Franco Guilherme da Cunha Gustavo Mitri Gustavo Santana Gustavo Valadares Elita Arquínio Elita Arquínio Leonidio Leonidio Luiz Humberto Marília Campos Mário Henrique Caixa Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Neylando Pimenta Neylando Pimenta Noraldino Júnior Osvaldo Lopes Professor Cleiton Professor Irineu Professor Wendel Mesquita Raul Belém Repórter Rafael Martins Roberto Andrade Rosângela Reis Sargento Rodrigues Sábio Souza Cruz Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis Segunda chamada Cristiano Silveira Arlen Santiago Ana Paula Siqueira Andréia de Jesus Bartô Betinho Pinto Coelho Bosco Braulio Brás Bruno Engler Celinho Sintrocel Celise Laviola Charles Santos Coronel Henrique Dalmo Ribeiro Delegado Elegrilo Douglas Melo Doutor Jean Freire Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Elismar Prado Fernando Pacheco Guilherme da Cunha Gustavo Mitri Ione Pinheiro João Magalhães Leandro Gernaro Leninha Luiz Humberto Marília Campos Nesse momento o deputado Tadeu Martins Leite está fazendo a recomposição de quórum enquanto isso eu converso com Marco Antônio Soalheiro Marco Antônio a reunião ficou suspensa para entendimentos e como é que está a previsão para o desenrolar da pauta Ainda restam seis projetos na pauta para serem apreciados entre eles o projeto de lei complementar número 28 que é o próximo item da lista de votações esse projeto ele prorroga a licença para tratamento de saúde de servidores atingidos pela lei 100 servidores da área de educação que foram desligados do estado por decisão judicial mas que encontravam-se de licença médica e precisavam então de uma prorrogação dos vínculos para que não fossem desamparados essa prorrogação iria terminar agora no fim de 2019 foi feito um entendimento com o governo Zema inicialmente a ideia era prorrogar por três anos até o final de 2022 mas a partir de uma negociação dos próprios líderes aqui da assembleia o governo encaminhou uma emenda a esse PLC e essa prorrogação se dará até o final de 2023 prorrogação desse vínculo dos servidores atingidos pela lei 100 além desse projeto também precisam ser apreciados ainda a lei orçamentária anual de 2020 com déficit previsto de 13 bilhões de reais e os planos mineiros de desenvolvimento integrado e plurianual de ação governamental agora pela ordem senhor presidente é para enxergar o pessoal com a palavra pela ordem com a palavra pela ordem deputado estão presentes 57 deputados portanto temos quórum para prosseguir a votação com a palavra deputado alencar da silveira júnior senhor presidente é que dentre os outros deputados que estão chegando vai entrar pelo menos uns 75 deputados ali eu gostaria de deixar o meu comentário sobre o projeto do deputado tramonte sobre a represa vases das flores eu acho que essa casa aqui já passou da hora de fazer um grande manifesto vases das flores senhor presidente é uma grande caixa d'água da população belo-horizontina e infelizmente senhor presidente a copasa não faz o que tinha que ser feito a copasa não cuida da represa vases das flores isso é um crime e nós temos que essa casa tem que responsabilizar a copasa ali na seca senhor presidente está na hora está na hora estava na hora de fazer o desastornamento de toda a lagoa de passar as máquinas ali em toda a beirada falava isso com o prefeito Vitório Medioli e ele me dava razão cuidar das vagoas das flores é cuidar da água da região metropolitana e nós temos ali um problema muito sério uma pedreira do lado explodindo pedras e uma barragem do outro isso aí brevemente vai dar problema então fica aqui para que essa casa pense com urgência e no próximo ano nós possamos cobrar mais da copasa nós possamos mostrar eu quero alertar aos companheiros e companheiras da região metropolitana e eu acho que já foi falado isso pelo deputado João Vitor Xavier a água da nossa cidade vai ficar escassa ou a gente faz o que faz hoje a cidade de Nova York onde busca uma água a 150 quilômetros e aonde esse reservatório essa essa nascente que ele tem aonde essa represa que ele vem que é toda a água da cidade de Nova York ela paga por essa preservação então está na hora da população ali da imagem da base das flores da copasa cuidar da copasa acabar com o assoreamento pagar para que a população para que os moradores da própria represa em torno da represa Vaz da Flore receba mensalmente para cuidar da água a água será o grande óleo o grande petróleo do próximo ano a grande riqueza da próxima década então temos que urgente cuidar da represa Vaz das Flores muito obrigado senhor presidente em votação substitutivo número 1 salvo emendas a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação do próximo ano Segunda chamada, em votação Em votação, em segundo turno, substitutivo ao projeto de lei complementar número 28 de 2019 do governador do estado Esse projeto prorroga a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela lei 100 Por um período de quatro anos, até o final de 2023 Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco Registrar o voto favorável Voto sim, deputado Betão Voto sim, presidente Voto sim, deputado Caixa, deputado Elismar Prado Em questão de ordem, deputada Beatriz Serquia Presidente, rapidamente para prestar contas a todos os colegas parlamentares E a quase duas mil pessoas amparadas pela lei complementar 138 De que nós fizemos um processo com bastante paciência na construção Os dois textos que chegaram do governo do estado tinham muitos problemas Retiravam direitos e conseguimos através do debate na comissão da administração pública Na sequência, na fiscalização financeira Revertermos e pactuarmos um texto que cuide do que é essencial É essencial que as pessoas permaneçam protegidas durante o período que estejam adoecidas E este prazo então, com a emenda apresentada, será prorrogado até dezembro de 2023 De modo que as pessoas permaneçam protegidas Possam ter o seu direito de aposentadoria voluntária garantido Ou a sua aposentadoria por incapacidade permanente conforme previsão na legislação Da mesma forma, a outra emenda que nós faremos a votação Ela é importante porque nesse momento existe sempre uma divergência Que o estado considera a pessoa apta para trabalhar Inapta para trabalhar Porque ela retira a pessoa da condição de adoecido E desvincula a pessoa da lei complementar 138 Mas, para nomeação de um concurso público Para a designação, essa pessoa é considerada pelo mesmo serviço de perícia médica inapta Então, as emendas, elas ajudam a resolver alguns problemas que nós também temos enfrentados Mas, fundamentalmente, eu quero agradecer a todos os colegas Embora o projeto de lei complementar 04 de minha autoria não veio a votação no plenário Porque no dia que ele seria votado, em novembro, o governo apresentou um texto Mas, a votação na Comissão de Constituição e Justiça Depois, na Administração Pública e na Comissão de Fiscalização Financeira Foram fidedignos ao que precisava ser feito Que é a prorrogação do prazo da licença médica Na votação, em primeiro turno Nós acabamos misturando um debate de emenda à Constituição Com um debate de prorrogação do direito de licença médica Nós estamos defendendo exatamente a prorrogação Porque ninguém pode ser desvinculado do seu trabalho adoecidos E essas professoras, auxiliares de serviço, adoeceram no exercício da sua profissão E, portanto, nesse momento, precisam ser protegidas pelo Estado Eu queria destacar o trabalho que nós realizamos na administração pública em especial Que é a comissão da qual eu faço parte O substitutivo do governo era um substitutivo que retirava direitos Que retirava a condição do reconhecimento de adoecido Que retirava da pessoa a condição de uma aposentadoria por invalidez De uma aposentadoria voluntária Retirava dela a condição desse adoecimento Ao pôr uma avaliação de junta médica Aquela decisão desvincularia do Estado Então, nós buscamos, trabalhamos Não foi pouco Parlamento é um lugar da pluralidade Aprendendo a respeitar a diversidade E as construções que cada um tem Mas chegamos ao que precisava Retirando tudo o que prejudicava essas pessoas Essas nossas professoras E esses nossos auxiliares de serviço Então, acho que o parlamento cumpre bem o seu papel Me permita só lamentar O governo dormiu o ano inteiro O governo só encaminhou o seu primeiro projeto Quando o nosso projeto chegou a plenário Aí ele encaminhou a sua primeira versão Encaminhou a sua segunda versão Ampliando a retirada de direitos Mas o trabalho feito coletivo Possibilitou que tudo Que pudesse prejudicar os trabalhadores adoecidos E vinculados pela lei complementar 138 Foi uma conquista nossa em 2016 Pudesse ser preservado Então, hoje, ao votarmos o segundo turno E as emendas que votaremos na sequência Nós preservaremos o direito das pessoas Enquanto estiverem doentes Elas permanecem vinculadas ao Estado Com um novo prazo Que é dezembro de 2023 Podendo aposentar E resguardando as suas famílias Porque, inclusive, um dos textos do governo Retirava a proteção mais importante Que era a proteção previdenciária Um texto que o governo apresentou Transformava, tirava o vínculo E colocava a pessoa Numa situação temporária de auxílio Retirando dela toda a proteção previdenciária Nós cumprimos a tarefa da preservação das professoras Com o texto e as emendas que serão votadas Então, quero deixar esse registro E essa prestação de contas Desse trabalho que nós pudemos desenvolver E que o governo acorde mais cedo Dos assuntos de interesse da categoria E do funcionalismo Que ele traga proposições antes Porque ontem ainda chegou uma nova proposição Que nós tivemos que nos debruçar sobre ela E é preciso que o governador sancione rapidamente A lei que nós votaremos aqui Caso contrário, as pessoas ficarão desvinculadas Do estado no dia 1º de janeiro Mas eu tenho certeza Que com a nossa aprovação em segundo turno As professoras estão garantidas e protegidas No seu direito de cuidar da saúde Pelo tempo que for necessário Obrigada, presidente Presidente, pela ordem do deputado Duarte Bershino Senhor presidente Nós estamos em votação Mas eu gostaria De nome de todos os deputados A unanimidade Aqui que foi a aprovação do PLC 28 Parabenizar a PPMG Na pessoa do MAR, de Dona Joana O João Leite pede para dar um abraço Muito especial Sentimos-nos que estamos Continuando no caminho lá de trás Que nós iniciamos há muitos anos atrás Em apoio aos servidores da Lei 100 Dois ganhos Nós queremos comemorar aqui no plenário Que foi fruto de um trabalho Após o primeiro turno dessa votação Ou seja No primeiro turno Essa lei Faria jus até 2022 Com o novo exercício nosso Com o novo trabalho O governo E eu quero aqui agradecer ao governador Rui Meusema Entendeu a necessidade De prorrogar até 2023 Da semana passada para essa Nós ganhamos mais um ano Para os adoecidos da Lei 100 Segunda conquista Os adoecidos da Lei 100 Que foram considerados E aptos Numa 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 Averiguação que teve E depois Para fazer O teste adicional Estava inapto Ele está fora da lei Estamos abrindo as portas Da Lei 100 Para que os adoecidos Que hoje Perderam a sua capacidade laboral Que estão fora Retornem Dentro do prazo Que a lei estadual Prescreve Que é de 5 anos E em 5 anos Atenderá 100% De todos e todas Aqueles que saíram Da Lei 100 A ideia inicial Que tramitou nessa casa Somente contemplava 22 Que era o prazo Com a nossa participação Com o nosso trabalho Da PPMG Amado O seu trabalho Dona Joana Nós podemos Comemorar Que o PLC 28 Está completo Contempla Todos os nossos anseios E fica aqui Guilherme O nosso agradecimento Ao governador Romeu Zema Por ter concedido Mais um ano E eles terão Garantia Que terão O seu trabalho O seu vencimento Assegurado Até 2023 Em nome de Vossa Excelência Eu quero que seja Dirigido ao governador Romeu Zema O nosso sincero Agradecimento Em nome dos adoecidos Da Lei 100 É isso aí Presidente Obrigado Presidente Presidente Pela ordem Presidente Pela ordem Deputado Sargento Rodrigues Presidente Com as mesmas palavras Aqui ditas Pelo deputado Duarte Becher Eu quero referendar As palavras dele E dizer que Infelizmente No governo passado Passamos 4 anos Nós Eu Deputado Becher Deputado João Leite Arantes Dalmo E outros Luiz Gilberto Gustavo Valadares Correia Tantos outros Colegas deputados Aqui Tentamos Aprovar Esse mesmo Amparo Aos designados Da Lei 100 Mas infelizmente O governo passado Não nos permitiu O governo do PT Que nós entendíamos Que deveria ajudar A amparar Não fez Então presidente É com muita satisfação Que nós chegamos A essa votação E a esse entendimento Porque o PT Na verdade Deveria fazer A defesa Dos trabalhadores Mas os trabalhadores Designados Da Lei 100 Cadê o Mário Não sei se o Mário Se encontra aqui ainda Parece que não eram Trabalhadores Então parabéns A APP Que sempre fez Esse trabalho Essa defesa E nós Nós presidente Hoje Agora Bem lembrado Aqui pelo deputado Duarte Bechir Com O deputado Luiz Gilberto Líder de governo O deputado Gustavo Valadares Líder Do bloco De governo Ajudou A costurar Esse entendimento Para aprovar E fazer a defesa Mas não foi O partido Dos trabalhadores Que conseguiu Emplacar E fazer essa defesa Então nós precisamos Deixar isso aqui Muito bem Consignado Mas eu queria Presidente Presidente Agostinho Feito essa consideração Eu queria parabenizar Vossa Excelência Mais uma vez Em nome de Vossa Excelência Parabenizar Todo o conjunto Da mesa Da Assembleia Que publicou Agora recentemente A deliberação 2719 Da mesa Da Assembleia Que dispõe Sobre a conversão Em espécie De férias Prêmio Para quitação Total ou parcial Do saldo Devedor De financiamento Para aquisição Da casa própria Nos termos Da emenda Constitucional 98 Emenda essa Que nós aprovamos No final do ano passado Presidente Inclusive eu quero aqui Render as minhas homenagens Também Ao ilustre deputado Adal Cleber Lopes Que durante o processo De votação Esperamos aqui Inclusive a chegada Do deputado Gil Pereira Que foi o 48º voto A emenda constitucional De nossa autoria 98 Que permite O conjunto De servidores De todo o estado Todo o estado Executivo Legislativo Judiciário Ministério Público Tribunal de Contas A permitir A conversão Das férias Prêmio Não gozadas E adquiridas Até 29 de fevereiro De 2004 Utilizar Para quitação Total ou parcial Do saldo Devedor Junto ao sistema Financeiro Habitacional Então quero aqui Presidente Parabenizar Vossa Excelência Mais uma vez Saiu à frente Mostrou para os poderes Como é que deve ser feito É um direito Está consignado Uma emenda constitucional Então vamos fazer Vamos conceder O direito Aos servidores públicos Então a Assembleia Os servidores Da Assembleia Já pode utilizar As férias Não gozadas E adquiridas Até 29 de fevereiro De 2004 Portanto por obra Do parlamento Por iniciativa Desse parlamento E eu não poderia Presidente Para fazer justiça De deixar um agradecimento Especial Ao ex-presidente Dessa casa O deputado Adal Cléber Lopes Que com paciência Fez uma Recomposição De coro Longa Talvez a mais longa Da história A recomposição Até a chegada Do colega Deputado Gil Pereira Que cravou ali O 48º voto Aprovando A emenda Constitucional 98 Em segundo turno Então parabéns Presidente É essa sensibilidade Que o governante Precisa É essa sensibilidade Que nós temos que ter Essa é a grande Diferença Que faz A classe política Sobre aqueles Presidente Que sob a Sob a Ordem E o entendimento Tecnicista Jurídico Eu diria Exacerbado Esquece da pessoa Humana Esquece do ser humano Então o servidor Ele está Buscando um direito Que é dele Buscando as férias Que é dele E falando Olha eu posso utilizar Agora para quitar Um saldo devedor E por que Presidente Nasceu essa ideia Essa ideia Essa ideia é a seguinte No setor privado No regime Seletista Ele pode usar O fundo de garantia Deputado Tito Torres E E no sistema Habitacional Mas e os servidores Públicos Não podem Mas eles tem as férias O prêmio Que era pago em espécie Senão ele teria que esperar Aposentadoria E agora com a reforma Da Previdência Isso demorará Mais ainda Então deputado Eli É com essa visão Deputado Eli É organizar a sociedade E fazer com que Essas desigualdades Possam ser reduzidas Ao máximo Essa daqui Presidente É uma forma Então mais uma vez Eu quero parabenizar Vossa Excelência Periciativa Vossa Excelência Deu exemplo Ao governador Romeu Zema Ao presidente Do Tribunal de Justiça Ao procurador De Justiça Do Ministério Público Ao conselheiro Presidente Do Tribunal de Contas Para que também Regulamente Imediatamente Imediatamente Para que todos os servidores A partir de 1º de janeiro Possam entrar Com o seu requerimento E falar Olha Eu tenho uma dívida De 30 mil reais Lá no sistema financeiro Habitacional E eu tenho aqui 20 mil reais De férias prêmios Então Vamos quitar Parte desse salvo Por isso presidente Eu gostaria de mais uma vez Registrar Talvez esteja sendo cansativo Mas é bom Que as pessoas saibam Das notícias boas Vossa Excelência Não deu Nem publicidade A isso Mas é bom Que a assessoria De comunicação Do Poder Legislativo Venha dar Ampla publicidade A essa resolução Vossa Excelência Saiu à frente Está de parabéns Pela sensibilidade humana E com certeza Presidente É mais uma vitória Do Parlamento Do Parlamento E eu estarei aqui E eu estarei aqui Nos próximos dias A disposição De Vossa Excelência Para acompanhar A promulgação Das emendas À Constituição Pela mesa Da Assembleia Quero fazer questão De ser convidado Por Vossa Excelência Para os atos Porque nós também Aprovamos aqui Outras emendas As críticas Que o governo Romeu Zema Vem sofrendo Em decorrência Da aprovação De uma matéria Que vai beneficiar Todos aqueles Que fazem parte Da lei 100 Elas são injustas E eu vou lembrar Aqui porque PEC 3 De 2015 Quem estava Aqui nessa legislatura Sabe que essa PEC Já teria resolvido O problema Dois servidores Da educação Da lei 100 E o que que aconteceu Vou repetir Rogério Corrêa Sentou em cima dela Não deixou Nem ir para a votação Então hoje O Partido dos Trabalhadores Vem aqui Dizer Que o problema Da lei 100 Está resolvido Porque agora Uma deputada Do Partido dos Trabalhadores Apresentou a proposta E o governo Veio melhorando E tentando encontrar A solução Para o problema Olha Pelo amor de Deus Me ajude aí Aí também não Se o Partido dos Trabalhadores Quisesse ter resolvido Poderia ter resolvido No governo Pimentel E não o fez Não o fez É só olhar Os registros Na casa Está lá A PEC 03 Que era muito mais ampla Do que o que foi votado Aqui Então Parabéns ao governo Romeu Zema E olha Que eu não defendo O governo Em todas as pautas Não Vocês já sabem disso Mas se tem hoje Alguém que pode levar O crédito Por estar resolvendo O problema Desses trabalhadores Da educação É o governo É o governo Romeu Zema Porque o governo Do PT Não deixou Nem votar A PEC A proposta De emenda A constituição Que iria resolver Esse problema Então É isso aí O que é certo Tem que ser corrigido Eu não posso permitir Que o último discurso Aqui seja esse Como sempre Esse partido Que esteve à frente Do governo Do Brasil E de Minas Gerais Nos últimos tempos Vem aqui Com as suas falácias Dizer Que é Resolvedor De problema Quando na verdade Esse partido É o problema Esse partido É o problema Obrigado Com a palavra Deputado Cristiano Silveira Obrigado Presidente Eu não vou precisar Gritar nem berrar Porque aqui Nenhum deputado É surdo Com exceção Companheiro ali Mas que usa um aparelho E escuta muito bem Então a gente vai conseguir Estabelecer um diálogo Num bom tom E estabelecer as verdades Presidente Porque a gente precisa Estabelecer as verdades Viu Papai Noel O deputado que fala mentira Não pode ganhar presente não Só dá para deputado Que fala a verdade Os mentirosos Não podem ganhar presente não Presidente Só para a gente recuperar A história do projeto Que trata dos adoecidos Da Lei 100 A Lei 100 Criado à época Do governo do PSDB Trouxe instabilidade Para os profissionais Da educação Para os trabalhadores Da educação Porque depois O Supremo Entendeu Que a lei Ela era inconstitucional Sendo inconstitucional Determinou o desligamento De milhares De trabalhadores Como se não bastasse A época Da Lei 100 Quando ocorreram Os concursos O governo enviou Carta para os trabalhadores Dizendo que não Precisavam fazer o concurso Porque já estavam Estabilizados Essa medida Que não tinha A estabilidade jurídica Não tinha segurança jurídica Porque o ingresso No serviço público Ele é através de concurso E outros colegas Que estão Que me antecedendo Deveriam saber disso A lei foi declarada Inconstitucional A PEC 3 Presidente Ela não Sobreviveria A PEC 3 Não se sustentaria Porque o Supremo Já tinha Uma decisão Sobre isso Não pode A constituição Do estado De Minas Gerais Ter um dispositivo Que sobrepõe A constituição federal De 1988 Nós não podemos Legislar matérias Que sobrepõem As matérias Que já estão Previstas Na constituição federal Ainda que houvesse A melhor das boas vontades Das extensões parlamentares Ainda que houvesse E depois que veio A decisão do Supremo O governo do PT Do Fernando Pimentel Do PT Modulou a decisão Para que se esticasse O desligamento Até o final do ano O governo do PT Adotou medidas Para que esses servidores Impactados Não perdessem o vínculo Para continuar tendo A licença e assistência Saúde O que está sendo feito Aqui agora Presidente É uma prorrogação De uma medida Adotada No governo do PT Os trabalhadores Sabem disso Não adianta o deputado Pegar o microfone E tentar contar Uma outra história Que os trabalhadores Sabem disso Os deputados Que estão aqui Na casa há mais tempo Sabem disso Então vejam Se não fosse Pelo trabalho Da deputada Do PT Beatriz Serqueira A gente não estava Votando nesse projeto Aqui agora Foi a deputada Que trouxe o tema Pautou aqui na assembleia O projeto veio para casa E depois o governo Se sentiu pressionado E enviou a matéria Mas olha presidente Não foi simples Que a deputada Beatriz Ela teve que atuar Para que o projeto Não fosse totalmente Deformado E mais prejudicial Os trabalhadores Mais prejudicial Para você ter uma ideia Quando o projeto Veio para cá Depois no texto Que o governo queria Ele entre outras coisas Autorizava o governo Interromper licença médica Mesmo a pessoa Continuando doente O projeto criava Auxílio especial Que ia significar Para as pessoas Diminuição do salário Que recebem Retirado de condição De adoecido Impedia novas avaliações Para aposentadoria Por invalidez Negava todos os direitos Previdenciários Retirava as pessoas Da previdência própria Do Estado Retirava direito De reajustes salariais Conquistados A partir de 2017 No governo do PT Uma vez que o valor Do auxílio Seria fixado Em salário mínimo Se a pessoa Já possuísse Aposentadoria Não teria direito A esse auxílio Mesmo estando doente Que o auxílio Não seria automático Dependendo de regras Ainda serem elaboradas Retira o direito De receber décimo terceiro Então eu estou lendo aqui Vou parar por aqui Presidente Mas só para listar Uma série de problemas De ataque aos trabalhadores Que veio na proposta Do governo E foi o trabalho Vigilante Da deputada Beatriz Erqueira Do PT Do Partido dos Trabalhadores Que garantiu Que esse texto Fosse ajustado E nós vamos votar aqui E dar aquilo Que os trabalhadores precisam Milhares de trabalhadores Afetados pela lei 100 Que não foi criada No governo do PT Que não foi criada No governo do PT Então aqui Estamos estabelecendo As verdades Fazendo o diálogo No tom que tem que ser feito E estabelecendo os limites O Partido dos Trabalhadores Mais uma vez E agora nesta votação Através da atuação Da nossa parlamentar Demonstra o seu compromisso Evidente que esse direito Só será garantido Se o conjunto De todos os deputados Da Assembleia Aprovarem O governo Se o governo Tem participação Por uma provocação Da deputada A Assembleia Tem mais participação Ainda Porque é ela Que dará a palavra Afinal Se a matéria Será aprovada Ou não Então é por isso Que nós estamos pedindo Votos colegas E parabenizando A deputada Beatriz Erqueira Do Partido dos Trabalhadores Obrigado presidente Pela ordem Com a palavra Do PT e do PMDB Do doutor Itamar Franco Como que ela ia passar Ele faz uma impugnação Daquele concurso público E nós vamos 70 mil servidores E nós vimos Então Seu Dias Toffoli Que era advogado Do PT Assumir Como ministro Do Supremo E pinçar No milésimo lugar A ação direta De constitucionalidade Do Ministério Público Federal De Minas Gerais A lei 100 E considerá-la Inconstitucional No meio De uma campanha Eleitoral Numa disputa PSDB E PT E aí utilizaram Aqueles mesmos Que votaram Favoráveis A lei 100 Utilizaram Aquele momento Para fazer Críticas Duríssimas Os atingidos Quais atingidos? Os 70 mil Que tiveram Direito A aposentadoria Que foram Reconhecidos Tiveram Direito A Ipseng Naquele momento Nós usávamos Sempre Este argumento A aposentadoria Não é inconstitucional Isso é coisa Farisaica Pegar 100 mil Trabalhadores Com 15 20 25 mil Trabalhadores E não dá direito A aposentadoria Para eles Eles pagavam A Eles pagavam A aposentadoria Pagavam O Ipseng Alguns queriam Dizer que Aquele momento O governo Mandou para a Assembleia A lei 100 Porque tinha Uma dívida Com o INSS Ora Aí vieram Vários argumentos Vários argumentos Falácia Desde o tempo Ela entraria Raul Belém Sargento Todos eles Eles fizeram Fizeram Essa construção Deputado O Dias Dias Toffoli Que pensou Lá Para atender Para atender Um interesse Político Partidário Não interesse De um trabalhador De uma Trabalhadora Que tem o direito De se aposentar Eu lutei sempre Por isso aqui Lamentavelmente Nós tivemos Chegar Até esse momento Com muita gente Que suicidou Não tenho os números Aqui Mas acompanhei Durante esse tempo O dissabor A tragédia Provocada Pelo partido Dos trabalhadores E Por mais Interesses Que aconteceram E Rancor Rancor De alguns Em relação Ao meu partido Lamentavelmente Meu partido Que fez tanto No estado De Minas Gerais E que lamentavelmente Teve que enfrentar Toda essa Oposição Aqui no estado Mas não se opuseram E eu termino Presidente Ao meu partido Não Se opuseram A trabalhadora A trabalhadora A cantineira Da escola Que eu fiz estágio E que não teve direito A aposentadoria E faleceu Antes disso Doutor Eli Está lembrando aqui Do meu lado Que a irmã dele Se aposentou Na lei 100 Não foi só a irmã Do doutor Eli Grilo não Foram 70 mil pessoas Mas depois Veio o Dias Toffoli E um arranjo Um arranjo Para destruir A vida das pessoas Obrigado Presidente Com a palavra Pela deputada André Quintão Bem Presidente Você breve Até porque A gente precisa Concluir aí As votações Ainda tem o PMDI Orçamento PPAG Mas primeiro Cumprimentar Os deputados E deputadas Que votaram Já a primeira parte Ainda falta A emenda Que chegou Que foi objeto Também de acordo Então Eu acho que A votação É o espaço Máximo De expressão Da vontade Da Assembleia E dos parlamentares Então Todos os deputados E deputadas Estão de parabéns Segundo O adoecido Da lei É um principal Mais do que Paternidade De uma emenda De um projeto É o objetivo Do projeto E o objetivo É um objetivo Salutar Importantíssimo O prazo Vai terminar Agora Ao final do ano Se a Assembleia Não aprovasse A situação Aí sim Do ponto de vista Social Humano Para milhares De servidores Adoecidos Ficaria Difícil Mais do que Já está Além disso Todas as entidades E lideranças Que trabalharam Em prol Dessa Desse projeto Agora Nós não podemos ir E aqui Sinceramente Cada deputado E deputada Aqui Livremente Apresenta um Projeto de lei Um projeto de lei Complementar Uma proposta De emenda Constituição E há que se fazer Sim o reconhecimento Ao final A vitória De quem é beneficiado E a responsabilidade É de todos nós Agora Eu tenho orgulho De ter Na bancada Do partido Dos trabalhadores A deputada Beatriz Serqueira Que sempre esteve Ao lado Dos trabalhadores Da educação Que tomou A iniciativa Essa iniciativa Foi palco De discussão Na comissão De constituição Justiça Nós tivemos Inclusive Que argumentar Lá E eu participei Da reunião Então isso é história Está gravada Está nos anais Da assembleia Sobre a importância Dessa proposta Essa proposta Chegou em plenário E depois O governo Encaminhou Isso ninguém Retira Da deputada Beatriz Serqueira Do PT Tenho muito orgulho Da deputada Beatriz Serqueira E também Do PT Com a palavra Para Desculpe Com a palavra Para questão de ordem Deputado Bruno Engels Senhor presidente De maneira muito breve Gostaria primeiramente De justificar A ausência Na primeira votação Assim como Deputado João Leite O deputado Sargento Rodrigues Estava na comissão De segurança pública Mas estarei aqui Prontamente Para votar As emendas Eu não ia fazer Nenhum comentário Mas como membro Da comissão De constituição Justiça Acho importante Ressaltar Que esse projeto Chegou sim Na comissão De constituição Justiça Inclusive Foi aprovado lá Mas ainda Com a ressalva De que poderia Ser questionado Judicialmente Caso não fosse Iniciativa do governador E daí a necessidade Do governo Se posicionar E o governo Se posicionou E veio com o projeto Que nós estamos votando agora Projeto de autoria Do governo Que vai ajudar A resolver o problema Dos servidores da Lei 100 O PT gosta muito De estar como Quem traz as soluções Mas enquanto estava No governo Teve oportunidade De abordar esse problema E de resolvê-lo E não o fez Eu não estava aqui Na última legislatura Eu estou aqui No primeiro mandato Mas na própria Comissão de Constituição e Justiça Podemos ouvir Os relatos Do deputado João Leite Do deputado Duarte Bechir Dizendo dos empecilhos Que foram colocados Pelo governo Pimentel Para resolver O problema Dos trabalhadores Da Lei 100 Então é muito fácil Ser herói Na hora que dá certo Agora quando estava Com a caneta na mão Para resolver Do Poder Executivo Infelizmente Esse partido Foi omisso Com esses trabalhadores Com a aprovação Do substitutivo Número 1 Ficam prejudicados O substitutivo Número 2 E o projeto Original Em votação A emenda Número 1 Sem parecer A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Segunda chamada Em votação Em votação Em segundo turno A emenda Número 1 Ao projeto De lei Complementar Número 28 De 2019 Essa emenda Foi acordada Entre o governo Do estado E o colégio De líderes Para prorrogar A licença Para tratamento De saúde Dos servidores Atingidos Pela Lei 100 Até 2023 No projeto Original A previsão Era até Dezembro De 2022 Mas foi acrescido Um ano A partir Desse acordo Votaram Sim 66 Senhoras E senhores Deputados Não houve Voto não Nem branco Portanto Está aprovado Voto sim Deputado Mara Henrique Caixa Professor Irineu Também Vota sim Em votação A emenda Número 2 Sem parecer A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Registro Voto sim Da deputada Celis Laviola E aí E aí E aí segunda chamada em votação em votação em segundo turno a emenda número 2 ao projeto de lei complementar número 28 de 2019 que trata da prorrogação da licença de saúde para servidores atingidos pela lei 100 essa emenda ela estabelece condições em que é possível a esses servidores entrarem com recurso em relação a sua situação funcional votaram sim 65 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco voto sim deputado Alencar da Silveira Júnior voto sim do deputado Roberto Andrade não houve voto não nem em branco portanto está aprovada a emenda número 2 discussão em segundo turno estão suspensos nossos trabalhos para entendimentos por dois minutos a presidência suspende até as 12 senhoras e senhores deputados presidente da assembleia vamos acompanhar para as reuniões do dia de hoje em votação requerimento as senhoras e senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado vem também a mesa requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes que nos termos regimentais requer o adiamento da discussão do projeto de lei de número 876 de 2019 para as reuniões do dia de hoje em votação requerimento as senhoras e senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado discussão em turno único do projeto de lei de número 1165 de 2019 do governador do estado que atualiza o plano mineiro desenvolvimento entregado PMDI a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto com as sub-emendas número 1 as emendas 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 17 e com as emendas 18 a 63 que apresenta e pela rejeição das emendas números 1, 2, 3, 11, 12, 14 as emendas 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 17 ficam prejudicadas pela aprovação das respectivas sub-emendas com a aprovação da sub-emenda número 1 a emenda número 5 fica prejudicada fica prejudicada a emenda número 7 em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão vem à mesa vem à mesa requerimento o deputado Gustavo Aladari solicitando a votação destacada das emendas números 10 da emenda número 10 emendas para ver a sua posação não há ou menos então não há oradores assim a willen Presidente, pode retirar os três destaques para o MDI. Ok, então retira-se os três destaques, as emendas 10, 38 e 43. A presidência defere o requerimento. Ok, já é retirado. Em votação, o projeto salvo emendas, subemendas e destaques. Para encaminhar, com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, bom dia, presidente e todos os colegas e colegas deputadas. Vou encaminhar ao PMDI, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. E eu quero, nesse momento de encaminhamento, fazer um destaque aqui a esta casa. Eu não pude acompanhar presencialmente o Plano Mineiro, mas acompanhei em casa todas as discussões, todos os debates. Quero parabenizar a todos pela discussão, especialmente o processo que passou pelo PPAG, que é o momento de maior participação da nossa população nesse plano, que é um plano tão importante, que traça aí as diretrizes para o Executivo, que trabalhará aí a gestão durante esses próximos anos. Quero aproveitar essa oportunidade de encaminhamento para fazer um destaque à PEC que nós aprovamos aqui hoje, por unanimidade, a PEC que trata da licença maternidade no Estado. E quero dizer para vocês dessa minha vivência, surpreendentemente, chegando aqui na Assembleia, descobri também a minha gravidez e descobri também que na Assembleia de Minas, assim como nas demais 17 casas legislativas do Brasil, nós não temos prescrito e descrito a licença maternidade. Minas avança também fazendo essa aprovação hoje e é extremamente simbólico. Hoje, completando 121 dias do nascimento do meu Manuel, a gente aprovar aqui de forma unânime esse processo, indicando para o Estado a importância da licença maternidade, que é também uma sinalização da acolhida de novas parlamentares no espaço político, que é tão necessário, que se faça tão importante, que possamos acolher mais mulheres na completude de suas necessidades. A licença maternidade é uma necessidade indispensável para nós mulheres. A Assembleia de Minas está de parabéns pela iniciativa, pela aprovação e quero aproveitar aqui também e destacar todo o processo que nós vivenciamos ao longo desse ano, instituindo e ampliando, inclusive, o nosso papel fiscalizador, nós, deputados, através da Assembleia Fiscaliza. Quero parabenizar e destacar, presidente Agostinho, sobre a sua coordenação aí, o nosso trabalho que prezou pela austeridade, devolvendo aos cofres públicos uma monta de mais de 46 mil reais, tão importante que será empenhado na saúde. Então, fechamos o ano aí com chave de ouro, né, esse trabalho importante do Legislativo, e parabenizar a todas as colegas deputadas e colegas deputados aqui presentes. Muito obrigado, bons trabalhos a todos. Senhor presidente, só para encaminhar. Com a palavra para encaminhar, deputado Coronel Santos. Nós vamos votar agora o PMDI, sem problema. Agora, senhor presidente, que eu me ensuje aqui nessa casa, o texto original de um dos itens, não vou nem falar se é artigo ou não. Estímulo à concorrência, garantia e proteção da propriedade do patrimônio. Esse era o texto original. Como vai ficar? Estímulo à concorrência, garantia e proteção de propriedade e patrimônio, cumpridas suas funções sociais. Senhor presidente, isso é amplo, isso é um caminho para que quem esteja no governo faça a interpretação e possibilite que no futuro a propriedade privada esteja ameaçada. E lembrando, a propriedade privada é um dos fundamentos desse nosso Brasil, que agora será liberal econômico. Então, só faço esse registro, porque nós vamos votar, mas não concordo com isso aqui, porque isso deixa muito amplo e deixa a interpretação do governante da vez. Muito obrigado. Em votação, projeto Salve Mendas e Submendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Nesse momento, os deputados votam o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado em turno único. O PMDI é um plano de longo prazo que consolida um conjunto de grandes escolhas para a construção do futuro do Estado. Sua elaboração está prevista na Constituição Estadual de 1988, que estabelece o plano como referência para a elaboração dos planos de médio e curto prazo, bem como para os planos setoriais destinados a políticas públicas específicas. O plano do governo Zema agora apresentado e votado pelos deputados vai para o período de 2019 a 2030. Votaram sim 68, senhoras e senhores. Deputados, não houve voto não, nem branco. Registro o voto sim do deputado Gustavo Mitre. Registro o meu voto sim, presidente. Voto sim do deputado João Vítor Xavier. Em votação, as emendas e subemendas comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Agora os parlamentares votam emendas e subemendas ao projeto que contém o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. De acordo com o governo, a elaboração desse plano contou com a colaboração de aproximadamente 500 pessoas, entre representantes do governo, comandantes da polícia militar, do corpo de bombeiros, da polícia civil, controladoria geral do estado e dirigentes da administração pública indireta, servidores públicos de diversas áreas e membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Votaram sim 66 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Registro voto sim do deputado Cleitinho. Sim. Voto sim do deputado Mário Henrique Caixa. Com a aprovação das subemendas nº 1, as emendas 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, ficam prejudicadas as respectivas emendas. Com a aprovação da subemenda nº 1, a emenda nº 5, fica prejudicada a emenda nº 7. Em votação, as emendas comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Agora os deputados votam outras emendas ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Esse projeto do governador de Estado está sendo votado em turno único. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, é o planejamento do Executivo para o longo prazo, para o período de 2019 a 2030. Não houve voto sim. Votaram não, 66 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto, estão rejeitadas as emendas. Presente, não. Deputado Cleitinho, vota não. Discussão em turno 1. Deputado Alencar Silveira Júnior, vota não. Discussão em turno 1 do projeto de lei de número 1.166, 2019, do governador do Estado, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG para o quadriênio 2020 a 2023. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 14, apresentada por parlamentar. Com as emendas números 6, 8, 12, 15, 17, 30, 41, 49, 58, apresentadas por parlamentares na forma das respectivas subemendas número 1. Com as emendas números 3 e 4 da Comissão Extraordinária, pró-ferrovias mineiras. Com as emendas números 65 a 97, 65 a 67, 69, 72 a 74, 76, 79, 80, 82, 85 a 94, 96 a 99, 101 a 104, 106 a 110 e 113 da Comissão de Participação Popular. Com as emendas números 64, 68, 70, 71, 75, 77, 78, 81, 83, 84, 95, 100, 105, 111 e 112 da Comissão de Participação Popular, na forma das respectivas subemendas número 1. Com a emenda número 114 do governador do Estado, na forma da respectiva subemenda número 1. E com as emendas números 115 a 338 que apresentam. E pela rejeição das emendas números 2, 5, 9, 10, 13, 16, 18 a 29, 31 a 40, 42 a 48, 50 a 55, 57 e 59 a 63. Com a aprovação da subemenda número 1, as emendas números 6 e 68 ficam prejudicadas, respectivamente, as emendas números 7 e 56. As emendas números 1 e 11 foram retiradas pelo autor. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação o projeto, salvo para encaminhar com a palavra o deputado doutor Jean Frey. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar a vossa excelência por todas as condições que foram dadas à Comissão de Participação Popular de fazer o processo de participação popular este ano. Nós rodamos algumas regiões, nós fomos ao Vale de Etchonha, ouvindo o Norte, Mucuri, Nordeste, Minas Gerais, ao Sul de Minas e fizemos o processo aqui em Belo Horizonte com a participação fantástica das pessoas. Mais uma vez, o povo mostrando que tem muito, muito a contribuir com a participação popular. Quero agradecer aos consultores dessa casa que participam com todo o carinho durante todo o processo. Eu tenho dito que é um processo que ele não inicia no mês de outubro. É durante todo o ano que é feito o trabalho de participação popular. Senhor presidente, eu não poderia deixar também de aqui tecer alguns comentários no processo que nós fizemos o ano passado e que essa casa recebeu e votou e aprovou o plano e as emendas vindas à população. É com muita tristeza que eu comunico hoje que até o momento somente 2%, 2% de todo o processo de participação popular foi pago. Nunca na história, desde quando foi criado, o processo de ouvir as pessoas, de ir até as pessoas, de chamar as pessoas foi pago tão pouco. O último dado que nós temos, esse é de ontem, somente 2%. E até então o menor pagamento tinha sido 35%. Eu quero aqui pedir mais uma vez a ajuda dos companheiros e companheiras dessa casa. pedir mais uma vez ao governo, nesse momento que nós estamos votando e que eu estou encaminhando favorável, senhor presidente, não poderia ser diferente. Não estou aqui dizendo para não votarmos, estou encaminhando favorável para que nós possamos votar. Em uma conversa com o secretário Otto, que não tem registro documental, foi na audiência pública que ele falou comigo, de maneira informal, que esse ano pagaria 10 milhões, ou seja, não iria ser o menor da história. E que o ano que vem ele se compromete a pagar os 20 milhões. Ainda disse nessas palavras que a palavra dele tinha valor. Então, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar todo o processo que foi feito esse ano. É o povo, mais uma vez, dando a sua contribuição. É muitas vezes lá na ponta, entidades fazendo, com recurso público, aquilo que muitas vezes o governo não chega. É um processo fantástico que a Assembleia de Minas é pioneira. Mas não tem sentido nenhum, deputado Elita Arquino, nós chamarmos as pessoas, as pessoas virem até aqui. Nós irmos com dinheiro público até as pessoas ouvirem, fazer grandes audiências públicas e as pessoas, no final, não verem as suas propostas, as suas emendas serem efetivadas. É verdade que não é só questão financeira. Nós temos várias políticas que foram criadas a partir do PPAG, a partir de ouvir as pessoas. Então, fica aqui esse meu clamor. Eu acho, e já tem dialogado isso com vossa excelência, que nós temos que ir além. Nós temos é que aumentar esse valor, coisa que no passado era feito, quando o pai de vossa excelência era deputado parlamentar nessa casa, era um valor maior que era dado ao povo, era um verdadeiro orçamento participativo. Eu acho que nós temos que caminhar é para isso. Então, fica aqui esse meu manifesto. Tem dialogado aqui com líder de governo, líder da bancada do governo, nessa expectativa que ainda seja feito muito esse ano. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, projeto salve emendas e subemendas. A presidência vai submeter a matéria para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu fiz hoje, no último dia de votação, diversos elogios à vossa excelência e ao conjunto da mesa. Acabamos de receber aqui a súmula dos destaques da Assembleia em 2019, distribuída aqui pela assessoria da mesa. E, bem lembrado aqui pelo deputado Coronel Sandro, não houve nenhum destaque aqui para a área de segurança pública do nosso Estado. Presidente, posso afirmar, vossa excelência, que estou com a comissão suspensa, neste momento, com a 53ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Vou repetir, presidente. 53ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, presidente. Através do seu presidente, abriu todas as reuniões ordinárias do ano inteiro. E nós tivemos diversos projetos que foram ali aprovados. A participação do Assembleia Fiscaliza, com a participação de todos os chefes de polícia, obviamente, em sintonia com as diretrizes da presidência desta casa, em especial de vossa excelência. Posso dizer, presidente, que algumas leis de minha autoria foram aprovadas importantíssimas e eu quero aqui destacar três delas, presidente. Três delas, que foi a ajuda de vossa excelência, os líderes desta casa e da mesa. Vou aqui falar da Lei 23.375 de minha autoria, que destinou e vinculou os recursos da ordem de 100 milhões de reais para o Corpo de Bombeiros Militares, com a ajuda de todos os colegas deputados aqui. Todos, todos. Lei. Lei é lei, deputado. É lei. Lei 23.375. Vou trazer uma outra lei aqui, presidente. Agora, recentemente, a lei que disciplinou o controle e a fiscalização muito mais rígidos da comunicação, do transporte e o armazenamento de explosivos no Estado, porque as quadrilhas estavam utilizando explosivos, deputado João Magalhães, para estourar os caixas eletrônicos. O deputado Tadeu Leite viu diversas manifestações na região de Salinas. Ele, o deputado Arles Santiago, o deputado Gil Pereira, sabe o que as quadrilhas fizeram na cidade de Salinas. Por duas vezes explodiram quase que a cidade inteira. Então, a lei também de autoria desse deputado. Agora, acabamos de aprovar, presidente, agora, recentemente também, vários projetos em primeiro turno. Então, eu queria aqui, presidente, dizer o seguinte. Vossa Excelência brilhou este ano, obviamente, como líder maior de todo o conjunto dos 77 deputados. E eu não poderia que deixar de fazer essa cobrança, porque a segurança pública é uma política pública muito importante. E, por fim, presidente, que eu não posso deixar de esquecer, também a outra lei tão importante que eu incomodei tanto, Vossa Excelência, que foi a criação do Fundo Estadual de Segurança Pública, cujo o governo do Estado pode receber e poderá receber verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. Também aprovamos hoje, ontem, o projeto 999 de autoria desse jovem e do mais jovem deputado dessa casa, do deputado Bruno Engler, cuja relatoria coube a esse deputado por duas vezes na Comissão de Segurança Pública, administração pública, que destina os bens apreendidos para as forças de segurança pública. Presidente, tem muitas leis aprovadas, muitas ações deste Parlamento, deste Parlamento que, sob a batuta de Vossa Excelência, brilhou e ajudou muito o Poder Executivo às suas principais políticas públicas. Portanto, presidente, faço aqui esse registro, porque eu sei que está em tempo hábil. O ano não acabou. E Vossa Excelência, como dirigente máximo do Poder Legislativo, pode imediatamente solicitar a assessoria que dê o devido destaque a matérias tão importantes para essa política pública. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. E é importante, foi importante a distribuição deste informativo provisório, como diz Vossa Excelência, porque deu oportunidade à Vossa Excelência, e é muito mais importante nessa casa as suas palavras do que qualquer relatório feito pela assessoria da casa, para demonstrar não só a efetiva atuação da comissão, mas também desse plenário, voltando projetos tão importantes para a sociedade no que tange à questão da segurança pública. Senhor presidente. Com a palavra, deputado João Leite. Obrigado, presidente. Presidente, também no mesmo passo, deputado Sargento Rodrigues, eu queria lembrar, e aqui representando vários deputados e deputadas, aqui o vice-presidente da Comissão de Ferrovias, deputado Gustavo Mitre, e vários deputados, como Raul Belém, e tantos que trabalharam em relação a essa questão, mas especialmente fazer justiça à Vossa Excelência. Sobre sua liderança, estivemos em Brasília, na NTT, na CNT, estivemos em Brasília, também no Tribunal de Contas da União, sob sua liderança, Vossa Excelência, em algum momento, ameaçou a judicialização em relação à antecipação da concessão ferroviária, e a outorga, os recursos não ficariam em Minas Gerais, e nós temos, nesse momento, então, a Fundação Dom Cabral, contratada pelas empresas, fazendo um plano estratégico ferroviário de Minas Gerais, e é claro que, tanto eu, quanto o deputado Gustavo Mitre, e os deputados, nós não entendemos por que uma ação tão vigorosa de Vossa Excelência, que veio, então, a dar a Minas Gerais um plano estratégico ferroviário, que vai durar até 2035, esse planejamento, que, de alguma forma, desconheceu todo o esforço das deputadas e dos deputados, nós estivemos em Teoflotone, nós estivemos em Araguari, com o deputado Raul Belém, no terminal logístico de cargas, estivemos em Ouro Preto, acompanhamos, junto à Advocacia Geral, o entendimento com a Vale, para a volta do trem mineiro, estivemos com o professor Wendel, na luta em relação à Santa Luzia, mas, mais importante, senhor presidente, sobre sua orientação, essa casa criou a estrutura ferroviária de Minas Gerais, que não existia, não existia secretaria ferroviária, não existia regulação ferroviária no Estado de Minas Gerais, Minas Gerais, hoje, tem uma subsecretaria de regulação ferroviária, se tivermos trechos dentro do Estado, não é mais a NTT que vai regular, por conta da Assembleia Legislativa, quem regula é o Estado de Minas Gerais, temos uma superintendência ferroviária no Estado, tudo isso feito por essa Assembleia Legislativa, é histórico o que a Assembleia Legislativa fez para a retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais, nós temos um relatório reconhecido pelas próprias empresas, que é um relatório vigoroso dos trabalhos, recebemos aqui nessa Assembleia Legislativa, e aí, coordenado pelo deputado Dr. Jan Freire, a presença do prefeito de Caravelas, qual que é o sonho? A volta da Bahia Minas, recebemos o secretário de transporte do Rio de Janeiro, o presidente da frente parlamentar ferroviária da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e vossa excelência deverá anunciar, proximamente, 18 e 19 de março, o encontro nacional sobre ferrovias com a presença de especialistas europeus. Então, é claro, senhor presidente, que não nós, da Comissão de Ferrovias, nem esse plenário, mas vossa excelência ficou esquecido, todo o esforço de vossa excelência está esquecido neste relatório aqui, eu sei que não cabe tudo que a Assembleia Legislativa fez, nem cabe o cheque que o senhor devolveu para o Poder Executivo, mas eu esperava que, pelo menos, o trabalho de vossa excelência fosse reconhecido aqui, e eu queria lembrar a todas as companheiras e companheiras desse plenário, 18 e 19 de março, nós vamos ter um encontro com especialistas internacionais aqui, com tudo pago, o presidente já acaba de acertar isso, com um fundo alemão, um fundo alemão pagará todo este trabalho que acontecerá na Assembleia Legislativa, e nesse momento, a Fundação Dom Cabral constrói um plano de estratégia ferroviária. Por fim, queria dizer que é trabalho dessa comissão também, que nós vamos ter mais dois horários de trem de passageiros de Belo Horizonte até Vitória. Uma vitória também da deputada Celise, que quer viajar no trem noturno para trabalhar aqui em Belo Horizonte, vai atender, deputado André Quintão, o nosso Leste de Minas, e vamos continuar na luta, junto com a Advocacia Geral do Estado, junto com a doutora Luísa Barreto, que é a coordenadora do Grupo Brumadinho, para a gente ter a volta do trem de passageiros para Ouro Preto e a continuidade até o Porto de Açú, no Rio de Janeiro. Trabalhamos também agora, presidente, com a BH Airport, porque todas as cargas internacionais, tratei isso com vossa excelência, eu lamento que tudo tenha sido esquecido, tratei com vossa excelência, nenhuma carga internacional chega em Belo Horizonte, chega em Guarulhos e chega em Viracopos. E é isso que nós tratamos, para que essa carga chegue em Belo Horizonte, tenha o transporte para todo o Estado de Minas Gerais. Hoje, as cargas internacionais direcionadas a Minas Gerais, desembarcam em Viracopos, colocam no caminhão, desembarcam em Guarulhos, colocam no caminhão e vêm para Minas Gerais. Então, é essa a luta, e eu queria fazer justiça à vossa excelência. Vossa excelência não está nesse relatório aqui, e é uma injustiça por tudo que vossa excelência tem feito para a questão ferroviária do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Leite. Essa presidência reconhece a importante atuação de vossa excelência e da comissão extraordinária, que faz um brilhante trabalho e solicita e pede desculpa a cada um dos deputados e dos membros da comissão em nome da presidência, pelo relatório que foi apresentado, que será completamente remodelado pela assessoria desta Casa, para que ele represente com justiça o que foi feito nesta Casa durante todo esse período deste ano. Portanto, nós vamos reformular imediatamente esse relatório. Ele será todo refeito, divulgado aí sim, com a justiça ao trabalho de cada um dos parlamentares, distribuído novamente a vossas excelências, no dia 1º de fevereiro do ano que vem, e aí sim, com a demonstração correta da atuação de cada um durante esse período. Eu passo ao deputado doutor Jean Freire, peço a ele brevidade, porque nós ainda temos que votar o orçamento, uma questão de ordem ao deputado Jean Freire. Senhor presidente, eu lhe agradeço, porque após a minha fala, eu recebi uma mensagem aqui, e não poderia ser leviano e não pedir o direito de falar aqui, porque eu acho que a gente tem que reconhecer, independente de questões partidárias, quando as pessoas agem de boa fé. O secretário Otto acaba de me mandar uma mensagem que ouviu aqui, ouviu o meu discurso anterior e que ele volta a fazer o compromisso e me autorizou, inclusive, que pudesse dizer isso aqui. Então, eu quero aqui parabenizá-lo por isso, por estar atento, inclusive, nesse momento que a Casa está votando, por atento ao que os deputados estão falando, quero parabenizar ele por isso. Nosso muito obrigado. Em votação, o projeto salve-emendas e sub-emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação, em turno único, o projeto de lei número 1166, de 2019, do governador do Estado, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriênio 2020-2023. O PPAG estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública, tanto nas despesas de capital, como em outras delas decorrentes, quanto das despesas relacionadas a programas de duração continuada. O PPAG possui vigência de quatro anos. Ele é elaborado e aprovado no primeiro ano de mandato do governante e vigora até o primeiro ano do mandato seguinte, organizando programas que, por sua vez, contêm as ações governamentais. Votaram, sim, setenta senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovada... Declaração de voto, senhor presidente. Voto, sim, do deputado Alencar da Silveira Júnior. Declaração de voto, presidente. Salve, emendas e subemendas. Senhor presidente, para a declaração do último... Declaração de voto no final, deputado Alencar da Silveira Júnior. Trinta segundos, senhor presidente. De todos os projetos. Se vossa excelência quiser uma... É só... Então, encaminhar o próximo, senhor presidente, que eu não poderia deixar, depois que eu vir aqui, o deputado colocar, a audiência da TV Assembleia. Eu tenho certeza que agora o governador Zema mandou comprar TV para todo mundo e hoje a audiência está batendo a casa dos 100%. Deixou o tramonte para trás a TV Assembleia. E todos os secretários estão ouvindo. O novo também vê a TV Assembleia, senhor presidente. Em votação, as emendas e subemendas comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria. A votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação em turno único, as emendas e subemendas ao projeto de lei nº 1166, de 2019, do governador do Estado, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023. O programa é o instrumento de organização das ações do governo que estabelece quais devem ser implementadas e os resultados a serem alcançados neste período. Votaram, sim, 71 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, estão aprovadas as emendas e subemendas. Com a aprovação da subemenda nº 1, as emendas nº 6 e 68 ficam prejudicadas. Respectivamente, as emendas nº 7 e 56. Em votação, as emendas comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. São emendas comparecer pela rejeição. Segunda chamada. Em votação. Em votação, as emendas ao projeto de lei nº 1.166 de 2019 do governador do Estado que institui o PPAG para o quadriênio 2020-2023. Emendas comparecer pela rejeição. O PPAG é um instrumento de organização da ação governamental que estabelece quais as ações devem ser implementadas e os resultados a serem alcançados até 2023. Votaram não 69 senhoras e senhores deputados. Não houve voto sim nem em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas. Discussão em turno único do projeto de lei de nº 1.167 de 2019 do governador do Estado, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma substitutiva nº 1 do governador do Estado com as emendas nº 1 a 84, 87 a 125, 127 a 199, 201 a 204, 212 a 248, 250 a 256, 258 a 328, 380 a 406, 411 a 428, 430, 432 a 434, 436 a 445, 447 a 449, 456, 458 a 465, 467, 469 a 473, 475, 483 a 566, 571 a 603, 605 a 750, 750, 795 a 805, 809 a 854, 875 a 952, 954 a 984, 986 a 992, 994 a 1.004, 1006 a 1006 a 1029 e 1033 a 1029 e 1033 a 1043 apresentadas por parlamentares. Com as emendas nº 446, 457, 466, 468, 474, 476, 604, 985, 993 e 1.005 apresentadas por parlamentares na forma das respectivas sub-emendas nº 1.001, com as emendas nº 1.004 a 1.0086 da Comissão de Participação Popular, com as emendas nº 205 a 210, apresentadas pelo Bloco Sou Minas Gerais, com as emendas nº 450 a 455, apresentadas pelo Bloco Minas Tem História, com as emendas nº 407, 408 e 410, apresentadas pelo Bloco Democracia e Luta, com a emenda 409, na forma da respectiva sub-emenda nº 1, apresentadas pelo Bloco Democracia e Luta, com as emendas nº 477 a 482, apresentadas pelo Bloco Liberdade e Progresso, e com as emendas nº 1.0087 a 1.129, que apresentam, e pela rejeição das emendas nº 329 a 379, 569, 570, 751 a 793, 806 a 808, 855 a 877, 953 e 1.030 a 1.032. As emendas nº 85, 86, 126, 200, 211, 249, 257, 429, 431, 435, 567, 568 e 794, foram retiradas pelos autores. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vem à mesa os seguintes requerimentos, solicitando votação destacada, do deputado Gustavo Valadares, líder do Bloco Sou Minas Gerais, solicitando a votação destacada da emenda nº 1.095, do deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada das emendas 1.030 a 1.032. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. Em votação, o substitutivo nº 1 salvo emendas para encaminhar a votação o deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, presidente. Encaminho aqui, senhor presidente, pela aprovação da lei do orçamento anual para 2020. Faço isso sabendo que não é o melhor dos mundos. Faço isso tendo na comissão, vejo aqui o nosso presidente, nosso relator, sabe o quanto que muitas vezes discordei, opinei, em sentido diferente daquilo que está. Mas é o que conseguimos, presidente. Nós fizemos muito da Assembleia para viabilizar esse orçamento. Quero recordar aqui, por exemplo, a cláusula de vigência da renovação do fundo da pobreza e da extensão do adicional para o ICMS das comunicações. Falo aqui também da votação que fizemos, da autorização da alienação dos recebíveis. dos ativos creditórios relativos ao nióbio. Muitas outras coisas poderíamos ter feito. A coisa que mais lamento é não ter conseguido, e aqui me refiro ao secretário Otto, que sua equipe ajudou muito, a ter votado também uma extensão do ICMS para todos os serviços de comunicação, inclusive os modernos. Sei que foi uma coisa de última hora e poderia contribuir com mais um bilhão, um bilhão e duzentos o ano que vem para o orçamento. Mas quem sabe esse atraso, senhor presidente, vai ajudar a perfeiçoar um projeto difícil. O mundo se debruça sobre esse assunto. Aproveitar esse recesso para ouvir mais juristas, aperfeiçoar o texto, e espero votarmos ainda no primeiro trimestre do ano que vem, para que possa já o governo fazer a regulamentação adequada, com prazo, sem avogadilho de final de ano. Gostaria eu que tivéssemos utilizado, pelo menos, os recursos previstos para amortização da dívida do Estado com a União, de janeiro, para que nós pudéssemos cumprir na integridade as determinações da LDO, que são determinações, dizem lá, a prioridade, por exemplo, vai dar uma das prioridades, prioridades para as obras de infraestrutura viária e do abastecimento da água da região mineira da Sudene. Agradeço ao relator de ter atendido, e veja ali o líder da bancada do Norte, deputado Tadeu, dentro do possível, vossa excelência atendeu, atendeu um pedido que é da bancada do Norte de Minas, um recurso possível, foram 22 milhões para o IDENE, de alguma maneira atendeu, mas ali não está a ponte do Rio de Janeiro, não está a ligação Urucunha-Pintópolis, enfim, várias obras que poderiam estar e que não estão. Além de não estar também o atendimento previsto na LDO, para dar a principalidade para o atendimento dos municípios, atingidos pelos gravíssimos, pelos gravíssimos acontecimentos, pelas tragédias de Brumadinho, de Mariana e da ameaça grave que pesou e causou gravíssimo dano ao município de Parão de Cocás. Não podemos atender. Mas espero, presidente, fazer, colocar esse, que era o chamado emendão, o emendão que ia recair sobre esse recurso, e eu achava que ele poderia ser, inclusive, contingenciado. Só liberar o dia que nós tivéssemos certeza absoluta de não incorreríamos de novo no bloqueio dos recursos relativos à amortização da dívida da União. Propõe fazer isso de qualquer maneira, deixar registrado aí aquilo que seria o atendimento pleno da LDO. Não tendo obtido êxito em colocar tudo isso no orçamento, vamos colocar, como já mais uma vez também, pelo menos no que se refere ao norte de Minas, a bancada reafirma que vai lutar isso no ano que vem e vai, não tendo inscrito no orçamento, e inscreverá depois, na sua luta, nas suas demandas, à medida que conseguirmos avançar na questão grave da crise fiscal, nós, com certeza, iremos lutar com êxito, mesmo não estando no orçamento, que se faça suplementações posteriores, e eu tenho certeza que conseguiríamos êxito em tudo isso. Por isso, encaminho a favor, mesmo tendo críticas, aquilo que conseguimos avançar. Em votação, substitutivo número um, salve emendas, subemendas e destaque. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em turno único a Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2020. A peça prevê um déficit orçamentário de R$ 13.290.000.000.000. A receita estimada é de R$ 83 bilhões e a despesa R$ 96.810.000.000. A gente fala na hora da emenda. Voto sim, deputado Noralginho Júnior. Votaram sim, 68 senhoras e senhoras e deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número um. Em votação, as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, salvo destaque. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Conforme foi informado na peça orçamentária enviada pelo governo, o déficit esperado para 2020 é de R$ 13.290.000.000.000. Estão em votação em turno único as emendas e subemendas ao Projeto de Lei nº 1.167, de 2019, do Governador do Estado, que trata do orçamento para o exercício financeiro de 2019. Segunda chamada, reenvoltação. O Projeto de Lei Orçamentária de 2020 recebeu 1.086 emendas apresentadas pelos parlamentares e blocos da Assembleia. Próxima vez eu posso falar isso aqui. Votaram sim 65 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Voto sim do deputado Duarte Bestir. Em votação, a emenda nº 1.095 destacada, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Para encaminhar com a palavra, deputada Beatriz Serquim. É a 1.095, não é? Presidente, colegas parlamentares, o nosso encaminhamento é a favor da emenda. E eu queria, todos nós, ao longo de todo esse ano legislativo, apresentamos muitas demandas diretamente à Secretaria de Estado ou através de requerimentos à Comissão de Educação sobre infraestrutura, sobre reformas escolas, sobre compra de carteiras, cadeiras, transporte, alimentação escolar. Porque cada um de nós tem na sua base escolas públicas que precisam ser representadas e protegidas. Esta é a função dos recursos do MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Poderia ler a tabela que está no site do FNDE, do governo federal, dizendo exatamente que os recursos são para isso, além do pagamento dos profissionais em educação, em atividade. A rejeição dessa emenda significará que nós concordaremos com a tática de acrescentar aos 25%, ou seja, ao recurso do MDE, as despesas que o Estado tem com os aposentados. Eu sei que o debate sobre a situação previdenciária no Estado precisa ser feito. Mas não pode ser feita às custas de comprometer o orçamento da educação. Nós precisamos construir discussões e caminhos sobre as questões previdenciárias. Mas incluir, no mínimo constitucional, as despesas com os servidores aposentados, me parece o caminho que compromete tudo o que todos nós discutimos em relação à educação. Evidente que também compromete a discussão do salário das professoras. Compromete a possibilidade de a gente continuar batalhando por melhores condições de salário. mas compromete a infraestrutura, compromete tudo aquilo que todas as escolas levaram aos nossos 77 mandatos no decorrer deste ano legislativo. Não é a forma de resolvermos as questões previdenciárias acrescentando-as ao recurso de manutenção e desenvolvimento do ensino. Em síntese, é manutenção e desenvolvimento do ensino aquilo que chega na ponta. O que chega na ponta? Chega na ponta a reforma, a professora, o transporte, a comida. É isso que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Para isso existe o recurso vinculado. As professoras aposentadas dedicaram a vida à escola pública. E é correto que elas tenham o seu direito garantido de receber. Mas as professoras aposentadas, e que, portanto, têm as despesas previdenciárias, elas precisam ter resguardado o seu direito não contrapondo a infraestrutura, não contrapondo a carteira, não contrapondo a alimentação escolar. Então, por isso que nós estamos encaminhando. Espero ter conseguido explicar, porque é um debate que é muito caro, ele é muito importante para a educação. Não é um debate de partidário, é um debate de conteúdo da educação, de qual é a função do MDE. Então, por isso, o nosso encaminhamento em relação a essa emenda é favorável, de modo que nós possamos preservar o recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino para a sua real função, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. É isso que está lá na ponta, que precisa ser resguardado. Não há tempo para que eu possa fazer a leitura de toda a tabela, mas, consultando toda a tabela que está no site do FNDE, eu deixo o convite para que nós possamos verificar. É fundamental que nós possamos preservar os 25%, chegando lá na ponta, para todas as demandas que todos nós, ao longo deste ano inteiro, recebemos em relação à reforma, infraestrutura, construção, cadeira, carteira, coisas básicas, e que é a manutenção e desenvolvimento do ensino que tem que preservar. Fazendo a inclusão dos aposentados, nós tornaremos a situação mais difícil de cobrar do governo que esse recurso chegue na ponta, além de suscitar uma irregularidade em relação à manutenção e desenvolvimento do ensino e os seus recursos. Então, a nosso encaminhamento, presidente, é favorável à emenda. Com a palavra, deputado Gustavo Aladares, para encaminhar a votação. Eu respeito muito a deputada Beatriz Serqueira, batalhadora, em especial, do setor da educação, mas venho, neste caso especificamente, discordar da deputada, apenas para dizer que isto é apenas uma questão contábil. Na prática, os investimentos em educação, todos os governos sabem que, para se melhorar a vida dos seus munícipes, dos seus conterrâneos, é necessário investimento em educação. Este governo, assim como os demais governos que já passaram, tiveram e têm o compromisso de continuar investindo em educação. O compromisso continua de pé. Teremos, em 2020, investimentos mais vultuosos do que tivemos em 2019. Espero que este crescimento continue perdurando por muitos e muitos anos. Não há como se furtarem investir em educação para quem quer construir uma Minas Gerais melhor. Então, fica aqui apenas para que as senhoras e os senhores possam entender. É apenas uma questão contábil a nossa diferença. Os investimentos em educação continuarão ocorrendo de maneira crescente, eu espero, tenha certeza e convicção, até o final deste governo. Então, por esta razão, eu encaminho o voto não pela rejeição da emenda. Muito obrigado, presidente. Em votação, a emenda número 1095 destacada, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu posso se ideas. Segunda chamada. Em votação. Em votação, as emendas ao projeto de lei orçamentária anual de 2020 comparecer pela rejeição. Ao todo, o projeto recebeu mais de mil emendas apresentadas pelos parlamentares e blocos representados na Assembleia. O orçamento do Estado para o ano que vem prevê um déficit de R$ 13,2 bilhões nas contas públicas. Votaram sim 16 senhoras e senhores deputados. Votaram não 46 senhoras e senhores deputados. O deputado Virgílio Guimarães votou sim, seguindo a orientação da sua liderança. Registro, voto sim do deputado Virgílio Guimarães. Não houve voto em branco, portanto está... Deputado Duarte Bechir, não. Portanto, está rejeitada a emenda 1095 que foi destacada. Em votação, as emendas comparecer pela rejeição, salvo destaques. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, comparecer pela rejeição. Segunda chamada. Em votação. Agora os parlamentares votam emendas ao projeto de lei com a lei orçamentária anual, emendas comparecer pela rejeição. Lembrando que nesse projeto enviado pelo governador Romeu Zema, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e ICMS é a principal fonte de arrecadação, respondendo por 77% das receitas com impostos e taxas. Já os gastos com pessoal representam 46,5% das despesas correntes do governo. Não houve voto não nem em branco, votaram não 66 senhoras e senhores deputados, portanto, estão rejeitadas as emendas. Em votação, a emenda número 1030, destacada, comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal para encaminhar a votação. Deputado Cristiano Silveira, que também fez os destaques das emendas 1031 e 1032. Obrigado, presidente. Nesse sentido, eu vou fazer aqui o encaminhamento dessa emenda e não farei das outras, porque o argumento e a justificativa é a mesma. As emendas que estão sendo apresentadas, elas tratam de uma recomposição de recursos para a UENG e para a Unimontes. Quero lembrar, presidente, que os deputados aqui da casa, todos em suas regiões, atuam, têm relação, convívio, lutam em defesa dessas unidades da Unimontes e também da UENG. Lembrando que aqui nessa casa nós criamos liderança do professor Cleito, a frente parlamentar em defesa da educação, da ciência e da tecnologia, assinado pela maioria dos colegas. E lembrando também que a maioria dos colegas, mais de 50 colegas, são signatários da PEC, que trata do impedimento de retenção dos recursos para o UENG, Unimontes e Fapemig. Os valores de referência, que não são nada absurdos, nós não estamos inventando números da nossa cabeça, eles são baseados em informações que tivemos tanto da UENG quanto da Unimontes. A emenda, por exemplo, que eu trato aqui, que fala a 1030, ela propõe recursos para assistência estudantil, fortalecimento da assistência estudantil. Nós votamos na legislatura passada um projeto de lei que foi encaminhado pelo governo do Estado, criando a política estadual de assistência estudantil. Então, é razoável que nós, que aprovamos essa matéria, essa lei, indiquemos também as fontes de recursos suficientes para sua plena execução. E a emenda 1031, que o senhor vai citar ela daqui a pouco, é a 1032, trata também das atividades de graduação presencial, graduação à distância e também atividades de curso de graduação para instituições. Por isso, quero pedir o voto favorável dos colegas em fortalecimento à educação, à tecnologia, à ciência em Minas Gerais, à nosso UENG e à nossa Unimontes. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. É não, é não, é não, é não, é não. Em defesa da Unimontes, não, é sim, é sim, é sim, é não. É não. Segunda chamada em votação. Agora os deputados votam mais emendas com parecer pela rejeição. Emendas ao projeto de lei que contém a lei orçamentária anual para o exercício 2020. Votaram sim, 19 senhoras e senhores deputados, votaram não, 41 senhoras e senhores deputados. O deputado Virgílio Guimarães, destrinadamente, seguiu a liderança, então são 20 votos. Voto sim do deputado Virgílio Guimarães. Não houve voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda 1030. Em votação, a emenda 1031, destacada com parecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Segunda chamada em votação. Nesse momento, os deputados votam outras emendas que estão sendo apreciadas em destaque ao orçamento do Estado para o ano de 2020. Lembrando que, de acordo com o projeto, a receita estimada para o ano que vem é de 83 bilhões de reais e a despesa de 96 bilhões. Portanto, um déficit de 13 bilhões e 290 milhões de reais para 2020. Votaram sim 21 senhoras e senhores deputados. 22 com o voto sim do dobre deputado Virgílio Guimarães e também do deputado Mauro Tramonte. Voto não do deputado Duarte Bechir. E outros 40 deputados votaram não. Portanto, está rejeitada a emenda número 1031. Em votação, a emenda número 1032 destacada com parecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, a emenda número 1032 destacada com parecer pela rejeição. Segunda chamada. Em votação. Passa e eu anoto. Vota tudo. Vamos aberto. Quatro, o projeto 87,5 do governador. Vamos para votar tudo. Tchau. Votaram sim 23 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Virgílio Guimarães e o voto não do deputado Duarte Bechir. Votaram não, portanto, 35 senhoras e senhores deputados. Houve, não houve voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda. A presidência, 1032. A presidência quer usar esses minutos que faltam aqui para o encerramento da nossa sessão, para agradecer a cada uma das deputadas, dos deputados, pelo ano que tivemos aqui de 2019. E também para se desculpar se algo que deveria ter acontecido de determinada maneira não aconteceu da forma desejada. Mas foi em conjunto, num trabalho unido dos 77 deputados desta casa, é que fizemos um ano com diversas votações importantes, com embates, com discussões, mas acima de tudo, visando e tendo foco único na população de Minas Gerais. Esses 76 deputados que compõem comigo esta casa nos enchem de orgulho e de alegria, porque sabemos que convivemos aqui com as pessoas que desejam e querem o bem do nosso Estado, que colocam o cidadão mineiro acima de qualquer outro nas suas decisões nesta casa, que colocam o bem-estar e o futuro da nossa população nas discussões que aqui travam e que aqui são feitas no dia-a-dia do nosso Parlamento. A presidência, portanto, agradece a cada uma e a cada um dos deputados pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação nas reuniões das comissões, que muitas vezes não têm os holofotes que têm o plenário, mas que nós sabemos da importância das realizações, das reuniões, dos debates e das discussões que lá ocorrem. Nós temos que agradecer também muito a assessoria da casa, que nos ajudou nesta condução durante este ano de 2019 e também a imprensa, que levou as discussões travadas aqui ao maior número possível de pessoas espalhadas por toda Minas Gerais, fazendo com que essas pessoas também, através dos meios de comunicação, pudessem também interferir e dar a sua opinião nas discussões que acontecem aqui na casa. Mais uma vez, a presidência se desculpa se por algum momento, ou se por algum, ou em algum episódio não esteve à altura deste Parlamento, mas na certeza de que nós nos dedicamos para possamos juntos entregar aqui a legislação mais eficiente possível à sociedade mineira. com a palavra para a declaração de voto, deputado Cássio Soares. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas. De forma muito rápida também, eu quero aqui agradecer vossa excelência e toda a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Todos nós estamos aqui embaixo no plenário, fazendo pequenos balanços e chegando a uma só conclusão, a Assembleia saiu maior este ano de 2019 do que entramos. A Assembleia Legislativa mostrou a sua força muito bem conduzida por vossa excelência. E de modo muito especial, eu quero aqui agradecer também o Colégio de Líderes, todos os deputados, especialmente os deputados e deputadas do Bloco Liberdade e Progresso, que dentro das diversas divergências que tivemos ao longo do ano, conseguimos vencer esse ano legislativo, entregando as votações tanto nas comissões, os trabalhos legislativos, as fiscalizações do Poder Executivo da melhor maneira possível. E renovando aqui o nosso compromisso com vossa excelência, com essa casa, para que em 2020 estejamos ainda mais aguerridos e prontos para vencermos os obstáculos que nos aguardam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cássio Soares, com a palavra para encaminhar para a declaração de voto, deputado André Quintão, em seguida, deputado Gil Pereira. Presidente, também após essa votação, não poderia deixar de vir aqui, em primeiro lugar para cumprimentá-lo, a mesa diretora, todos os deputados e deputadas, em particular o Colégio de Líderes, eu acho que nesse ano de 2019 nós conseguimos, através do diálogo e do entendimento, votarmos as pautas prioritárias, o legislativo não ficou refém da agenda do governo, várias iniciativas, inclusive que beneficiam os municípios, foram formuladas por esse poder legislativo. Eu até estava aqui refletindo, quando eu recebi o informativo preliminar da Assembleia, eu pensei, não foi falha da assessoria da Assembleia, é que a produção foi muito grande ali, é uma síntese. As várias comissões, os vários deputados, os vários blocos. Então, presidente, queria parabenizá-lo, esse acordo viabilizou a condição do governo pagar o 13º, espero que pague para todo o funcionalismo e também organizar, pelo menos temporariamente, as contas públicas. E registro aqui meu agradecimento aos deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta, a nossa oposição nunca será e não foi do quanto pior, melhor, e conseguimos, através dessa construção política, esgotarmos a pauta. Então, parabéns, presidente e toda a mesa diretor. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Gil Pereira, para a declaração de voto. Presidente Augustinho Patrus, quero dar uma palavra especial para a Vossa Excelência, porque quando eu cheguei aqui, estava sentado na cadeira o seu pai, deputado Augustinho Patrus, que eu tive a honra, o privilégio de aprender muito. E eu tenho certeza que hoje ele vai estar muito feliz, porque o seu filho, nesse primeiro ano de gestão, brilhou na casa, frente à presidência dessa casa, há uma produção de projetos enormes, e aqui eu quero agradecer o presidente Augustinho Patrus, em especial, por ter tido a sensibilidade de criar a Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Índicos. E aqui, hoje, eu quero fazer um agradecimento, porque foi aprovado, sobre a sua coordenação, também a isenção do ICMS para biomassa, eólica e biogás. Vamos gerar energia limpa no nosso Estado, como já está acontecendo com a energia solar fotovoltaica, vamos gerar emprego para o cidadão mineiro, em especial, norte-mineiro. Muito obrigado e parabéns, presidente Augustinho, pelo seu trabalho. Declaração de Vâmese. Com a palavra para essa declaração de voto, deputado professor Wendel, e em seguida nós temos deputado Alencar, Bosco, Beatriz e também deputado Carlos Pimenta. Muito bem. Eu só informo que nós estamos já no limite do horário, nós temos até 13h59 para encerrarmos a reunião, mas com a palavra o professor Wendel, deputado professor Wendel. Três minutos aqui é o suficiente, presidente? Quero. Não, suficiente para encerrar, depois continua. Mas, de toda forma, quero aqui, presidente, agradecer, dizer que essa experiência do primeiro ano saindo da Câmara Municipal de Belo Horizonte para a Assembleia Legislativa foi uma experiência muito profícua, uma experiência que a gente faz um balanço muito positivo e quero parabenizá-lo, presidente, pela sua conduta à frente dessa casa, onde a gente tem percorrido, presidente Agostinho, o Estado de Minas Gerais, as pessoas vêm elogiando o trabalho que essa casa vem realizando e não seria possível esse grande trabalho se não fosse a condução de vossa excelência com toda a mesa diretora, principalmente nesse grande projeto que a Assembleia Fiscaliza. Mudou a história desse parlamento, esse projeto realmente foi um marco que ficará nos anais dessa casa e ficará no coração dos mineiros como projeto que trouxe o executivo mais próximo e o momento da gente exercer, de fato, o que é o poder legislativo, que é fiscalizar e apresentar propostas. E aqui quero só pedir a vossa excelência também a correção do relatório, porque esse relatório apresentado hoje, presidente Agostinho, ele não trouxe, não contemplou o trabalho da nossa comissão, comissão que eu estou como presidente, que é a Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, então solicito a vossa excelência que na nova construção desse relatório, que possa trazer também o trabalho realizado por essa comissão, composta por cinco deputados muito atuantes, que deixamos, de fato, uma marca, deputado Bosco, muito importante aqui no parlamento. E não vou concluir os três minutos para deixar a vossa excelência também fazer uso da palavra, meu grande amigo Bosco. A presidência, vamos determinar o encerramento, em seguida nós abrimos a próxima reunião e passamos a palavra. A presidência encerra a reunião e convoca.